E nós vamos agora para o auditório José Alencar da Assembleia, onde a Comissão de Saúde, tendo como convidada a Comissão dos Direitos da Mulher, faz audiência pública para debater as políticas do Estado para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. Quem preside os trabalhos é o deputado Carlos Pimenta, do PDT, presidente da Comissão de Saúde. Vamos acompanhar. Muitas vezes, por falta de uma informação, por falta de apoio, por falta até mesmo de orientações, elas deixaram de procurar os hospitais com medo de se contaminarem pela Covid. E muitas delas, quando estão fazendo diagnósticos tardios, com tumores maiores, com tumores já quase que inoperáveis, e condenando essas mulheres a ter uma vida difícil, e muitas delas perdendo as suas vidas em baixas idades. Então, eu quero, neste momento, trazer aí as minhas considerações, fazer um apelo ao governo do Estado, um apelo ao secretário Carlos Eduardo, à superintendência ou à diretoria que trata exatamente do câncer de mama e outros cânceres da mulher, para que eles possam fazer até mesmo, se possível, uma busca ativa, alertar as prefeituras, as secretarias municipais, ir através da grande imprensa, da televisão, da grande mídia, fazendo o chamamento para que as mulheres possam fazer as suas mamografias, fazer os autos exames. Enfim, ir atrás desse grupo de risco que está aí, ainda com medo de sair de casa, ainda com medo de procurar o hospital. Eu ressalto muito tudo o que tem sido feito, é muito importante, e a Comissão de Saúde, como faz todos os anos, esse ano, excepcionalmente, nós não podemos ter aqui hoje uma plateia muito grande, ano passado nós tivemos que abrir aquela porta lá, porque várias associações participaram, trazendo cartazes, trazendo depoimentos, depoimentos incríveis, de mulheres incríveis, que conseguiram superar o câncer de mama, e, infelizmente, esse ano a gente está aí, com poucas pessoas presentes aqui, mas com muita gente que está assistindo a TV Assembleia, as redes sociais, o YouTube, enfim, está já participando remotamente dessa importantíssima reunião. Eu vou pedir licença aí às colegas para a gente fazer duas coisas. A doutora Priscila, ela vai ser a nossa primeira palestrante. Ela é uma médica que tem uma atuação fora de sede na cidade de Montes Claros. Ela criou, idealizado pelo padre Tionzinho, uma associação chamada Associação Presente, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi em toda a minha vida. Uma instituição que acolhe, que recebe as pessoas com câncer, não é só o câncer de mama, e vive com uma dificuldade enorme, porque ali as pessoas chegam, elas são bem tratadas, é um local onde as pessoas podem ter acesso a um leito, a uma cama muito bem cuidada, uma boa alimentação, uma estrutura para poder encaminhar essas pessoas, muitas delas da zona rural, de outras cidades. É uma coisa fantástica. E eu quero fazer essa... Agradecendo à doutora Priscila, nós vamos passar um videozinho muito curto, muito rápido, mostrando essa ação, que é uma ação digna de ser aclamada em qualquer ambiente, em qualquer local. Posteriormente, nós passaremos a palavra à doutora Priscila, e depois nós passaremos a palavra às senhoras deputadas aqui presentes, se vocês permitirem. Está certo? Eu quero registrar a presença da Carina Xavier Rocha de Oliveira, representando a Secretaria de Estado de Saúde, e que é a superintendente de redes de atenção, representando nesse ato o senhor secretário Carlos Eduardo Amaral. A senhora Ana Maria Massarude Rodrigues dos Santos, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas Gerais, membro do Comitê de Mastologia da Sociedade de Ginecologia Obstetista de Minas Gerais, mastologista da Santa Casa e do Hospital Governador Israel Pinheiro. A senhora Mariana Faria Amaral, ela é médica da atenção primária de Belo Horizonte, e a doutora Priscila Miranda Soares, ela é médica oncologista e presidente da associação presente. Então, eu quero também registrar a presença do nosso querido colega, deputado, membro titular dessa comissão, doutora Elita Arquínio, que está presente nos acompanhando, e doutor Paulo e doutor Wilson continuam também ligados na nossa reunião da Comissão de Saúde. Então, eu pediria, por gentileza, que pudesse passar o vídeo aí da associação presente. Bem aqui, no norte de Minas, há 16 anos, nasceu um sonho. Padre Tiãozinho e doutora Priscila Miranda chamaram mais gente para sonhar junto e fizeram o projeto presente virar realidade. Foram muitos anos de dedicação para que todo esse trabalho crescesse, se multiplicasse e se transformasse no que é hoje, a associação presente. A sede que leva o legado e o nome de Padre Tiãozinho hoje abre os braços para receber quem vem para Montes Claros em busca de tratamento contra o câncer. A casa oferece hospedagem, alimentação, transporte, atendimento especializado, além de fornecer cestas básicas, perucas e medicamentos para quem precisa. Mas muito mais que isso, a associação presente oferece cuidado. Essa casa de amor, essa causa de amor, ela nasceu para acolher, para hospedar, para amar os queridos de Jesus que aqui vêm em busca de tratamento. As pessoas buscam também se sentirem reconhecidas. E a missão dessa casa é fazer com que tudo o que importa para cada um que confia os seus dias de cuidados nessa casa realmente seja importante para todos nós. Cada ato de cuidado é feito por pessoas que se importam. São mãos que, sempre com muito carinho, estão a postos para acolher as necessidades e angústias de quem chega. Esse sonho continua crescendo. O Centro de Cuidados Paliativos está sendo erguido para oferecer conforto, alívio e dignidade para quem se aproxima do fim da vida. A nova casa terá 10 leitos e poderá prevenir e aliviar o sofrimento físico e espiritual de até 3.600 pacientes por ano. Quando a gente promove o Cuidados Paliativos, a gente promove em todas as dimensões daquele ser humano que nos confia o cuidado. um alívio profundo dos seus sintomas, quer seja psicológico, quer seja da dor, quer sejam sintomas sociais, espirituais, para que a gente possa, então, cuidar do ser humano que está na minha frente, exatamente como eu gostaria de ser cuidada. Além da estrutura física e de toda a assistência oferecida aos pacientes, a associação presente realiza eventos importantes que são referência em toda a região, como o mutirão de prevenção ao câncer, a corrida do Outubro Rosa, as palestras do Pérolas para a Alma, o Novembro Azul e o Congresso Nacional de Oncologia. 2020 nos trouxe um novo desafio. Tivemos que aprender a conviver e a nos adaptar à ameaça do coronavírus. A necessidade de isolamento social imposta pela pandemia não deixou que os eventos e atividades como o artesanato acontecessem presencialmente, mas encontramos na conexão digital um outro jeito de nos fazer presentes. Criamos o Doutor Presente, uma inteligência artificial desenvolvida para auxiliar gratuitamente no diagnóstico do coronavírus e oferecer teleconsultas com profissionais de saúde voluntários. O Doutor Presente é composto com uma equipe de 51 profissionais voluntários, entre médicos, enfermeiros e psicólogos. O Doutor Presente já atingiu os 27 estados brasileiros. Já foram mais de 6 mil pessoas atendidas gratuitamente e voluntariamente no conforto dos seus lares. Exatamente por ser assim, plural que tudo isso é possível. A associação presente é feita de gente que entende que juntos somos muito melhores. Seguimos todos os dias exercitando o poder da solidariedade, do amor e do afeto. O que vale a pena é viver. É fazer nesse tempo presente o melhor presente que nós podemos dar para o outro. Estar nessa casa é encontrar Jesus, é encontrar o amor, é se fazer presente, cuidando do próprio Jesus, cuidando daquilo que realmente tem o maior valor nas nossas vidas. a poder estar andando hoje fez tudo valer muito a pena. Eu recuperei a minha vida, né? A minha família, meus filhos. Quero muito poder ver meus filhos crescer. meus filhos me motivam muito. Depois de curado, depois de ter passado por isso tudo, eu acho que tem muita vida pela frente ainda porque eu tenho um monte de sonhos para realizar. Se eu quero ser, eu serei. E não vai ser essa doença. Ela está aqui, ela é passageira. Eu irei continuar após ela. Estar presente é hoje, é agora. Aqui, agora, presente. Apesar de tudo, o sonho continua. Há vida depois do câncer. Bom, depois dessa apresentação, mostra o espírito das pessoas que trabalham na Associação Presidente de Montes Claros. Eu quero convidá-las para que vocês possam conhecer esse trabalho que foi iniciado pequenininho e hoje já se torna uma grande potência e que certamente vai continuar a trazer esse gesto tão bonito de acolhimento das pessoas. Vocês não sabem, não imaginam o que é aquela pessoa que chega em Montes Claros, uma cidade grande, bem de uma cidade pequenininha, da roça, da zona rural e ali ela é acolhida como se como se estivesse no céu porque tal é o carinho que as pessoas tratam, o amor que elas transmitem, isso aí não tem preço. Eu acho que é a presença efetiva do Jesus que nós acreditamos, que nós vivemos para poder atender as pessoas mais humildes e mais simples e isso é feito através da Associação Presidente de Montes Claros. E é com muito prazer, com muito orgulho que eu passo neste momento a palavra à doutora Priscila e depois às outras convidadas. Nós vamos estabelecer um período de 10 minutos para cada uma para que a gente possa desfrutar aí dessa palestra e trocar algumas impressões. Então, doutora Priscila, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, mesmo virtualmente, mesmo remotamente, mas a senhora tem a palavra e com os agradecimentos de todos nós, tanto meu quanto das deputadas aqui presentes e da Assembleia de Minas. Muito obrigado. Obrigada a você, deputado Carlos Pimenta, amigo presente e amigo da presente também. Queria dar em seu nome, você representando toda essa Assembleia, queria também agradecer a presença dos demais deputados, das deputadas estaduais que aqui estão conosco e dizer o quanto que eu estou feliz por ter sido privilegiada pelo segundo ano consecutivo de estar com vocês. O ano que vem, com o ano passado, nós tivemos um encontro presencial que foi muito frutífero, muito importante para as reflexões que precisavam ser tomadas e é claro que algumas ideias, algumas reflexões nasceram daí. Obviamente, com o clima de guerra que esse ano iniciou-se em março, com a questão da COVID, muitas coisas não foram possíveis que se construíssem os caminhos que nós todos desejamos enquanto cidadãos que queremos o bem de todos, um bem coletivo, que queremos que a medicina era criativa, funcional, objetiva, trabalhe a favor da vida e contra o tempo, porque nós todos sabemos que o tempo é o grande vilão, principalmente no diagnóstico de câncer. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada pelo carinho, Carlos Pimenta, de você mostrar um dos últimos vídeos institucionais da Presente e quando você disse do carinho, realmente o apóstolo Paulo de Tarso, quando ele, uma das mais belas reflexões da Sagrada Escritura, ele fala que o amor tudo pode, o amor tudo transforma, o amor cura, essa é a grande verdade. Talvez a gente não consiga atingir a cura física, mas uma cura muito profunda, e muitas vezes a cura física, mas uma cura muito mais profunda, acontece quando alguém ora nos seus olhos, pega na sua mão e se importa com o sagrado que existe em você. A associação presente é esse orgulho para todos nós, Montes Clarenses, nasceu há 16 anos e até hoje já beneficiou mais de 25 mil pessoas que vêm para Montes Clarens e não têm onde ficar, não têm o que comer e que só sabem o que o câncer vai representar na vida delas aí para frente. É claro que pensando em tudo aquilo que a campanha, que é a campanha mais pulverizada, que é a campanha que mais abre a consciência da humanidade toda, que é a cerca do câncer de mama, como Carlos bem disse, uma em cada dez de nós mulheres terá câncer de mama, na verdade, representa um quarto de todas as neoplasias, de todos os cânceres na mulher, é o que mais mata. Enfim, muitas mudanças acontecem nas nossas vidas em função do acometimento do adoecimento. É claro que quando a gente olha do ponto de vista de como que funciona o mundo, o globo, nós sabemos que nos países ricos, como Alemanha, Inglaterra, França, Canadá, Estados Unidos, oito a nove em cada dez mulheres que forem diagnosticadas com câncer de mama serão completamente curadas. E quando a gente vai olhar os dados do Ministério da Saúde, apenas cinco em dez brasileiras são curadas. E aí a gente se pergunta onde foi que a gente se perdeu ou o que a gente deixou, qual foi a parte do filme que a gente deixou de assistir. E eu me lembro que em 2011 eu publiquei um artigo que o próprio Estado, a própria Secretaria de Saúde usou esse artigo muitas vezes, eu fiz vários contatos com o pessoal da Secretaria de Estado de Saúde. Eu, quando findei o mestrado, eu publiquei três artigos e um deles era um artigo epidemiológico onde eu comparei no serviço privado que eu não convido no Hospital Dia com serviços públicos, os dois hospitais que tratam câncer em mãos claros. E durante cinco anos eu acompanhei todas as mulheres que entravam no serviço privado e no serviço público. E quais foram as conclusões que eu cheguei? Quase 50% das mulheres que chegaram no serviço privado chegaram com diagnóstico precoce. E 54% das mulheres que chegavam nos serviços públicos já chegaram com estágio 3 e 4. Ou seja, muitas dessas nossas queridas pacientes, mulheres, as nossas pares deixaram de ser tratadas do ponto de vista curativo, perderam a chance da cura, principalmente porque uma das coisas que esse artigo mais me mostrou e que mais me incomodou foi saber que entre a suspeita de um câncer de mama de uma mulher e o início do tratamento no serviço privado foram 30 dias. Comparado com o SUS nos dois serviços que tratam câncer em mãos claros, sete meses de espera entre a suspeita e o início do tratamento. Mais uma vez eu volto a falar senhores e senhoras, o tempo ele é o grande vilão dessa história. E nós precisamos realmente pensarmos todas as campanhas que sejam efetivas para que as nossas mulheres tenham acesso à informação, à mudança de estilo de vida porque nós todos sabemos que três em dez de nós não teria sequer câncer se tivéssemos os hábitos mais saudáveis de vida. Porque se temos fatores de risco que nós não podemos mudar, como eu nasci mulher, mulheres acima de 50 anos, a questão genética, principalmente mutações genéticas, a história familiar, isso eu não consigo mudar. mas nós temos os fatores modificáveis, minha gente. O tempo de uso de pila anticoncepcional, o tempo que eu vou ter o filho, a obesidade, o sedentarismo, o uso do cigarro e da bebida, que aliás, esses são os dois fatores mais evitáveis no mundo inteiro. Eu poderia não ter câncer se eu evitasse esses vícios. Então, se eu penso do ponto de vista da promoção à saúde, se eu viro a chave para promover a minha saúde, para resgatar aquela saúde que eu tanto quero para eu não adoecer pelo câncer, 30% de nós não teríamos nem câncer se nós pudéssemos e quiséssemos adotar hábitos saudáveis como uma alimentação rica em fibra, verdura, hortaliça e grãos, que nós, em função dessa alimentação que representa 33% sozinha dos fatores de risco, nós pudéssemos descascar mais e desempacotar muito menos. Então, fica essa dica para a gente poder lembrar disso. Mas também começarmos a pensar o quanto o exercício é importante para a prevenção do câncer. A atividade física sozinha, ela nos protege entre 30% e 48% para não um adoecimento específico pelo câncer. Cinco vezes por semana, gente, 30 minutos por dia. cancelar o cigarro, não fumar mais, reduzir a injeção de bebida alcoólica, enfim. Todas essas adoções de hábitos saudáveis são importantíssimas. Somado a isso, todas as ações públicas salvam vidas. Porque o que a gente precisa, então, nos fortalecer é o entendimento de que não adianta o outubro rosa ser cor de rosa, nós fazermos movimento, fazermos a corrida, fazermos caminhada, usarmos o pin cor de rosa, estarmos aqui agora nos encontrando e debatendo ideias se os outros meses do ano todos forem cinzentos. Se eu não tomar uma postura, uma atitude de pensar que saúde é investimento, é investimento para o que é belo, para o que é bom, é investimento para a nossa vida e nós temos tantos que nos amam e pelos quais nós levantamos todos os dias pela manhã. Então, eu penso que o mais importante é que nós consigamos dar acesso às mulheres a sim terem acesso ao médico, ao mastologista e ao rastreamento. É claro que eu sei que o Sul só contempla entre os 50 e os 69 anos aquela nossa longa discussão sobre mamografia. Mas, gente, a sociedade brasileira de mastologia que a Ana Maria está representando a Minas Gerais, a sociedade brasileira, mas a versão Minas Gerais, por que a gente não segue o que a sociedade brasileira de mastologia preconiza que a partir dos 40 anos de idade? E mais, nós abrimos uma campanha Outubro Rosa aqui no Parque Guimarães Rosa Sagarana dia 1º de outubro, porque a gente sabe que é onde as pessoas circulam, caminham, correm, onde levam as famílias. Quando nós abrimos a campanha, eu escolhi quatro pacientes que estavam em tratamento comigo, que eram minhas pacientes e, para minha surpresa, na abertura da campanha elas estavam presentes, eu fui falar dos fatores de risco e me dei conta que todas as quatro tinham menos de 40 anos de idade. Então, a gente não pode ficar engessado na questão da faixa etária. Os números do Ministério da Saúde têm nos mostrado que cada vez mais mulheres mais jovens estão sendo acometidas de câncer de mama e também cânceres mais agressivos, como o grupo do R2, seliculo negativo. Então, é muito importante que nós possamos pensar juntos, profissionais de saúde, que temos um desejo imenso de mudarmos essa realidade cinzenta de diagnóstico tardio para diagnóstico precoce e salvarmos muito mais vidas, que nós possamos pensar quais são os caminhos que podemos construir juntos. E muito mais agora, deputado Carlos Pimenta, pensando em tudo que o senhor disse sobre a questão do número reduzido de mamografias, se nós formos buscar também no Ministério da Saúde em seis meses de pandemia, quase cem mil de nós brasileiros deixamos de ser diagnosticados de câncer em comparação com os anos anteriores. E se vocês não sabem, 50% há menos de biópsias de mama no primeiro semestre deste ano em nosso país. Ou seja, a gente ainda vai ter mais um desafio pela frente, que é saber e pensar juntos como construiremos caminhos para que essas mulheres possam ser sim capturadas, alertadas, informadas para que esse diagnóstico tardio não ganhe força no nosso país, no nosso Estado e nas nossas cidades mineiras. Basicamente, nos dez minutos que o senhor me contemplou, era isso que eu queria dizer e queria muito alertar o Estado do porquê não retomarmos também, a questão do cumprimento das leis dos 30, 60 dias, para algumas mulheres jovens especificamente, o acesso real ao teste genético, porque isso pode mudar a vida delas, não só para a proteção das mamas, mas também dos ovários. Então, são alguns desejos que o nosso coração suscita enquanto cidadã que quer colaborar e que tem um amor muito grande pelo que faz, haja visto que a associação presente esse ano não pôde fazer um mutilão, que se tornou a maior campanha de rastreamento de câncer do Estado de Minas Gerais, onde nós atendemos 3 mil pessoas com quase 300 profissionais de saúde voluntários do Brasil inteiro que vêm para Montes Claros. Esse ano não foi possível pelas restrições impostas, mas por causa então disso, nós pensamos de maneira criativa, fizemos uma série de palestras para as escolas, zona rural, tudo na versão online, e conseguimos sim dispensar mamografias para que elas fossem analisadas dentro da associação presente neste mês de outubro. Para minha surpresa, muito mais daquilo que a gente imaginava que era do mutilão, número de mulheres para fazerem mamografia, chegou quase o triplo de mulheres este mês na presente pedindo pela mamografia. E obviamente que nós nos organizamos com os parceiros para que não deixássemos nenhuma delas de fora, porque nós acreditamos sim que há muita vida depois do câncer, principalmente quando o câncer é diagnosticado no início. Nós acreditamos que se juntos nós somos mais fortes, nós podemos mudar, não só já essa história que está sendo desenhada de diagnóstico sombrio tardio, e que temos perdido mulheres em idades que são idades muito importantes para suas famílias, mulheres jovens, como também nós queremos construir algo que pós-pandemia e durante essa pandemia, porque nós não sabemos quando isso vai terminar de fato, que nós possamos pensar ações públicas já no presente, aqui e agora. Se o amor transforma, se o amor cura, o amor também nos pede atitude. E é isso que eu gostaria então de aproveitar esse tempo que me foi dado, representando a Associação Presente, que é uma fundação seríssima que se preocupa muito com o acolhimento, com a hospedagem, com o diagnóstico precoce e também agora com os cuidados paliativos, porque ela está em conclusão do primeiro centro de cuidados paliativos com filosofia de vida de um hóspede de verdade no interior de Minas Gerais. Deputado Carlos Pimenta, muito obrigada por essa oportunidade. Priscila, nós é que agradecemos muito a sua participação, como sempre muito clara, muito direta, brilhante, e isso aí já se tornou uma marca em todos os eventos que você promove ou que você participa. A gente sabe a dificuldade que você tem passado aí, com falta de recurso para terminar aquela obra maravilhosa, e principalmente que vai cuidar também das pessoas que muitas vezes são vítimas de um câncer e estão quase que em fase terminal. Foi baseado no trabalho da associação presente que nós apresentamos o projeto de lei aqui na Assembleia de Minas, criando o Programa Estadual de Cuidados Paliativos. Esse projeto só não foi votado este ano porque houve restrição também na apresentação, no trâmite dos projetos, na votação, mas se Deus quiser o ano que vem Minas Gerais vai ter também a sua lei, o seu programa, o seu plano para poder tratar essas pessoas que estão em fase terminal e que muitas vezes sofrem muito, para que elas possam ter um final de vida com dignidade e isso aí foi inspirado mesmo no trabalho que você faz, eu fico muito feliz, agradeço muito a oportunidade de estar podendo participar. Tentamos ajudar também a situação presente no ano passado, mas por ser um ano que não foi permitido repassar os recursos para nenhuma associação, aliás, nesse ano de 2020, no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ajudar a você terminar esse grande sonho do padre Tiãozinho e que hoje faz parte da nossa vida e é de responsabilidade de todos nós. muito obrigado doutora Priscila por tudo que você tem feito e que Deus continue a jorrar bênçãos na sua vida, muito obrigado. Antes de passar a palavra aqui, da sequência eu perguntaria ao doutor Paulo se ele quer fazer uso de uma intervenção rápida nessa fase inicial. sou comunista da condição? Pois não, doutor Paulo. Doutor Carlos, muito obrigado pela oportunidade de estar participando, cumprimento o senhor em nome dos demais deputados, cumprimento também a senhora Ana Maria Massaúde em nome do nosso secretário de saúde representando todos os membros do governo. E um cumprimento especial à doutora Priscila pelas belas palavras, ela que fez uma síntese muito clara de toda a história do câncer de mama no Brasil, no Sudeste e Minas Gerais. Eu, na qualidade de médico ginecologista, atendi muito a rede pública e a gente sabe a dificuldade de acesso às pessoas à informação. Então o primeiro passo é informação para as pessoas independente da classe social e depois dar subsídios para uma vez que a informação chegue ela consiga ser atendida. Porque a gente fala de Brasil, fala de governo federal, fala de Estado, mas as pessoas vivem nas cidades, lá que elas procuram o atendimento básico. E câncer de mama, câncer de útero, a gente sabe que a maior causa de morte feminina é o câncer de mama. Todo outubro rosa nós lembramos, mas muito bem lembrado pela doutora Priscila, são todos os meses do ano. Mas outubro é o mês do alerta, do chamamento para a sociedade. E isso tem que ser feito a várias mãos. o cidadão compreender, a entidade pública apresentar o subsídio para que os anos sejam executados, os maridos extremos e os mesinhos e isso tem que chegar a essa pessoa, a informação. E cada um está fazendo a sua parte, o governo está fazendo a dele, as prefeituras dizendo a solidariedade, as pessoas se mobilizam. Eu acho que sempre temos o nosso outubro rosa, lembramos de mais 11 meses do ano para que a gente possa a cada dia ter uma melhor qualidade de vida para todos os nossos brasileiros e em especial as nossas mulheres. Obrigado, doutor Paulo, pela sua rápida intervenção. Eu indago se o doutor Wilson está online também, nosso vice-presidente, nós vamos passar também a palavra rapidamente ao doutor Wilson para fazer as suas saudações iniciais. Presidente? Pois não, doutor Wilson. Está conseguindo ouvir, presidente? Sim, perfeitamente. Ok, presidente, vai ser rápido. Eu gostaria aqui só de enaltecer a doutora Priscila, não só pelo seu trabalho desenvolvido lá em Montes Claros, mas também pelo seu trabalho como ecologista. Ela conseguiu em 10 minutos, seu presidente, sintetizando o nosso esforço que estamos há 10 anos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder ajudar no enfrentamento da vida para o seu corpo. E a doutora Priscila colocou muito bem que o passo mais importante no enfrentamento do câncer, não só o de mama, é o diagnóstico. O diagnóstico sendo, goste, a possibilidade muito maior e o gasto também com esse é significativamente menor do que tratar doenças avançadas. Então, o segredo hoje para enfrentamento, para reduzir o número de mortes, para reduzir o número de sequelas, de tratamentos paliativos, é antecipar o diagnóstico. E esse foi sempre o meu foco na Assembleia Legislativa de Minas, foi propor soluções para o diagnóstico do câncer for antecipado. E nós temos aí, como ela disse, a lei dos 60 dias para iniciar o tratamento do câncer após o diagnóstico. O impacto realmente é pequeno, porque após o diagnóstico, apesar de algumas dificuldades, os pacientes normalmente não ultrapassam o início do tratamento 60 dias. Agora, o grande problema é o tempo de espera entre a suspeita diagnóstica, entre aquela queixa do paciente ao LAC onde se aventou o câncer e até a confirmação realmente do diagnóstico para que a paciente possa iniciar o tratamento. O que atrapassa na média não só de Minas Gerais, mas como a média jornal, ultrapassa 200 dias desse tempo de espera. Ou seja, sete meses onde o paciente já buscou um atendimento médico, criou ali a possibilidade de ter um câncer e ele sai com uma série de exames para confirmação e não tegue na rede pública hoje esses exames. Por exemplo, é uma mamografia alterada, um tração alterado ou um exame físico da mama alterado onde o paciente tem que aprofundar esse diagnóstico. Ou seja, com uma biópsia e aí que o paciente enfrenta um grande gargalo. Esses pacientes hoje dificilmente encontram esses exames disponíveis na rede do sistema único de saúde. Então, eles acabam voltando às suas atividades de vida normal e deixam o câncer e convivem com o câncer que ele se agrava e vai aí para o estádio 3 e 4, onde possivelmente esse paciente vai caminhar apenas para tratamento paliativo. Essa também é uma lei nossa aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sancionada pelo governador Romeu Zema que é o diagnóstico após a suspeita em até 30 dias. E para que isso seja feito a gente precisa criar alguns centros regionais especializados no diagnóstico oncológico. Poderia ser em média de 8 a 10 centros em toda Minas Gerais para acolher esses pacientes de alta suspeição e encampar uma confirmação e daí os casos confirmados iniciar o tratamento que também é uma outra lei nossa aí na Assembleia Legislativa de Minas já aprovada pelo governador e sancionada pelo governador Romeu Zema que é a lei da criação do centro especializado em diagnóstico lógico. Porque aí nós vamos poder oferecer mas mais fácil a esses pacientes de alta suspeita a confirmação diagnóstica antecipal diagnóstico diagnosticar casos mais e fazerem tratamentos curativos com menor sequela dos pacientes e com custo muito menor porque isso também já é levantamento do tribunal de contas o tratamento paliativo para um paciente ele custa cerca de 10 vezes mais o tratamento o câncer de mama ele certamente não fica menos de 200 mil reais porque um tratamento curativo às vezes apenas com a cirurgia não ultrapassa 6, 7 mil reais então é isso que nós já estamos há 10 anos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais já temos todo esse histórico todos esses estudos que colaboram para que nós não somos urgente é necessário antecipar o diagnóstico do câncer vai gastar menos vai curar mais então eu tenho até uma célula muito bem doutor Luiz gasta-se menos cura mais quando o diagnóstico é feito na fase inicial então é isso que nós já temos construído aí na Assembleia Legislativa de Minas mas que infelizmente lamentavelmente a equipe hoje que trabalha dentro da Secretaria Estadual de Saúde há anos a equipe técnica jamais foi capaz de conceber todos esses estudos esses esforços essas leis aprovadas e colocar em prática ao contrário a lei da mamografia móvel as carretas móveis de mamografia foram abolidas pelo governo do estado hoje não tem uma carreta mais fazendo as mamografias em Minas Gerais enquanto que há alguns anos essas carretas na realidade e pôde antecipar e diagnosticar muitos casos mas nós ainda nós estamos ainda caminhando assim com passos para o retrocesso e não para o sucesso de um tratamento que todos esperam muito obrigado senhor presidente mas tudo isso que a Priscila já foi traguente nós já fizemos na Assembleia Legislativa e tenho certeza que foi através de muita experiência que ela já nos trouxe aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é isso aí doutor Wilson eu sou testemunha do trabalho que o senhor tem feito e nós não vamos desistir para que o governo possa colocar em prática essas leis apresentadas por vossa excelência e tão bem discutidas e detalhadamente discutidas aqui na casa então antes de passar a palavra a senhora Ana Maria Ana Maria Massa Rude Rodrigues dos Santos que é a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia nós vamos também ouvir rapidamente as nossas colegas deputadas que aqui estão presentes renovando a elas os nossos mais sinceros agradecimentos por ter nos ajudado a abraçar essa reunião e proporcionar uma reunião com tanto conteúdo e tão boa eu passo a palavra primeiro a nossa querida colega Laura Serrano Obrigada senhor presidente é um prazer estar participando hoje aqui dessa audiência pública tão importante quero cumprimentar então e agradecer ao convite ao nosso presidente deputado Carlos Pimenta cumprimentar também a deputada Celise Laviola que também tem sido uma parceira importante nessa nesse trabalho e cumprimentar a deputada Andréa de Jesus que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na Assembleia que também tem um papel importante em todo esse debate em todo esse trabalho de conscientização de informação que é fundamental como foi muito bem dito pelos nossos colegas deputados doutores que fazem parte da Comissão de Saúde e pela doutora Priscila também que já fez a sua apresentação a gente vê a importância que é o diagnóstico precoce a realização do autoexame para que seja possível uma suspeita que seja realizada mais rapidamente possível mas que não é só isso a gente precisa também de uma maior celeridade de uma maior eficiência nesse tempo entre suspeita e diagnóstico efetivo me chamou muita atenção a informação sobre a diferença que a gente tem hoje de tempo de espera quando a gente avalia a rede pública de saúde e a rede privada é importantíssimo que a gente tenha de fato uma maior eficiência uma maior celeridade para que esses atendimentos ocorram de forma a propiciar que a gente possa realizar tratamentos cada vez mais efetivos hoje eu e a deputada Celise a gente está aqui com a camisa que a gente recebeu do Instituto Mário Pena que é também uma entidade de referência nesse assunto Belo Horizonte região metropolitana e todo o estado de Minas e eu como economista inclusive disse que gostei muito porque esse ano a gente vem com gráficos dados evidências então a gente percebe já foi mencionada aqui a estatística de que uma em cada dez mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama que é a doença que infelizmente hoje mais acomete as mulheres e que o diagnóstico precoce ele aumenta as chances de cura dessas pacientes dessas mulheres em 95% ou seja é fundamental é importantíssimo que a gente atue cada vez mais nesse diagnóstico precoce e como eu disse para isso a gente precisa cada vez mais de serviços de saúde eficientes e aí eu venho fazer uma reflexão senhor presidente de por que que nós liberais e eu como uma deputada liberal defendo tanto a necessidade da eficiência do poder público hoje aqui com os dados que a gente viu ficou muito claro que eficiência do poder público gerar mais resultados com menos recursos isso salva vidas um atendimento mais eficiente um Estado um poder público mais focado naquelas prioridades do cidadão que são educação saúde segurança permitem com que a gente consiga salvar mais vidas e isso é uma reflexão importante às vezes pode parecer um pouco etéreo mas eu fico feliz de trazer essa discussão hoje aqui porque a gente viu realmente sete meses de espera entre uma suspeita e um diagnóstico real é muito tempo a gente precisa de fato aumentar a eficiência e eu fico muito satisfeita de hoje aqui também representar o governo de Minas como vice-líder de governo nessa assembleia por saber que essa é uma prioridade de atuação do governo do Estado hoje e da Secretaria de Estado de Saúde é proporcionar cada vez mais serviços públicos essenciais mais eficientes mais céleres com qualidade e para isso a gente precisa de um Estado focado para isso a gente precisa ter todo o nosso foco naquilo que são as prioridades do cidadão e sem dúvida que a saúde é uma prioridade importantíssima então tendo dito isso senhor presidente como eu disse mais uma vez acabou que me ocorreu de fazer essa reflexão aqui porque ficou muito claro essa relação entre eficiência e vidas inclusive que é algo que a gente tem discutido e falado tanto e defendido tanto até pelo contexto desafiador que a gente vive hoje da pandemia da pandemia da covid-19 e que inclusive foi um fator muito complexo para todo esse processo que a gente vê a necessidade do diagnóstico precoce como foi relatado aqui de fato várias mulheres a gente tem uma queda muito grande nas estatísticas de procura pelos exames de rotina mesmo atendimentos de mamografia e tanto na rede pública quanto na rede privada isso é muito preocupante porque obviamente que com as restrições necessárias de isolamento distanciamento social ao ter essa redução a gente ainda não sabe qual vai ser exatamente o impacto disso futuramente então vem mais uma vez como eu acredito muito que informação também é prevenção dizer que o quanto que é importante que as mulheres principalmente as mulheres que estão aí com fatores de risco na faixa etária importante outros fatores que foram mencionados aqui inclusive pelas doutoras que fizeram a apresentação que façam os seus exames de rotina que façam os seus exames de prevenção hoje tanto a rede pública quanto a rede privada está preparada para poder atender essas mulheres de forma segura para que esses exames sejam feitos porque eu volto a dizer o diagnóstico precoce ele aumenta em 95% as chances de cura isso é muito significativo então é importantíssimo que esses exames eles sejam retomados que eles sejam realizados a Secretaria de Estado de Saúde tem todo um protocolo que eu acredito que a senhora Karina vai mencionar nossa superintendente de redes de atenção da Secretaria de Estado de Saúde para que esses exames não deixem de ser feitos e que sejam feitos da forma segura quero aproveitar aqui também senhor presidente para agradecer a todos os deputados gabinetes servidores da Assembleia cidadãos que doaram os lenços para a nossa campanha a campanha de arrecadação de lenços que vão ser doados para as entidades parceiras aqui a gente tem uma pequena amostra das doações que a gente recebeu nós recebemos cerca de 180 lenços que vão ser doados para as entidades e aí eu gosto sempre na prática da transparência inclusive da gente mencionar as entidades então nós temos o Instituto Mário Pena a Associação Presente que foi apresentada aqui inclusive Associação Pérolas de Minas e Associação Solidária às Pessoas com Câncer de BH ASPEC que vão receber essas doações e que são tão importantes já que a gente sabe que a autoestima o estado de espírito ele é muito decisivo na recuperação na imunidade das pacientes então poder contribuir de alguma forma e agradecer a todos os colegas deputados a todos os gabinetes servidores cidadãos a todos que doaram é muito gratificante poder fazer parte dessa campanha e espero que o resultado disso tudo seja muito positivo eu acho que como eu disse mais uma vez informação é prevenção e o que a gente está fazendo aqui hoje é trazer essa informação mas devemos também trabalhar como agentes públicos que somos para que a gente tenha cada vez mais um estado mais eficiente para que esse tempo entre suspeita e diagnóstico seja reduzido porque isso é fundamental é decisivo e faz parte das nossas atribuições e das nossas responsabilidades aqui então mais uma vez agradecendo então as nossas convidadas queria agradecer a doutora Ana Maria Massaúde Rodrigues dos Santos que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia nossa regional aqui de Minas Gerais que aceitou o convite para poder estar hoje falando conosco explicando um pouco mais esclarecendo toda essa situação e é importante porque a gente liga muito a questão da prevenção do câncer de mama a oncologia e é óbvio que isso tem que ser feito sim e muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco da mastologia e os mastologistas que são quem vão fazer de fato às vezes aquele diagnóstico aquela suspeita mais precoce então falar de prevenção é importantíssimo que a gente inclua a Sociedade Brasileira de Mastologia junto com os oncologistas obviamente a Ana Maria a doutora Ana Maria também é membro do Comitê de Mastologia da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais e mastologista da Santa Casa do Hospital Governador Israel Pinheiro quero agradecer também a doutora Mariana Faria Amaral médica da atenção primária em Belo Horizonte outro ponto importantíssimo afinal a saúde pública ela tem que estar cada vez mais focada na atenção primária é prevenindo é evitando as doenças que a gente vai trazer mais bem-estar para a nossa sociedade inclusive vai ter uma maior eficiência do uso do recurso público né tratar é muito mais caro do que prevenir e tratar gera uma situação muito mais complicada para os pacientes do que a gente atuar na prevenção então o bem-estar da sociedade passa pela atenção primária é saúde de Belo Horizonte agradecer a doutora Mariana e a doutora Priscila que fez uma uma explanação aqui para nós brilhante que hoje eu conheci o trabalho que é realizado lá em Montes Claros e que realmente é primoroso assim a gente precisa cada vez mais de pessoas na sociedade que busquem né a melhoria da qualidade de vida do próximo então mais uma vez parabenizando e agradecendo ao presidente da Comissão de Saúde por essa oportunidade e e a realização né dessa audiência hoje muito obrigado Laura por ter por ter participado ajudado demais o seu gabinete eu fiquei impressionado com a disposição com o interesse e resultou né na doação na coleta de doação de 180 lindos lenços que irão ser distribuídos principalmente para aquelas mulheres que estão necessitando que fazem a quimioterapia a radioterapia seus cabelos caem e elas estarão usando esses lenços muito interessante e esse trabalho foi coordenado por você e pela CELIS isso é muito importante eu peço a doutora Ana Maria só mais alguns minutinhos porque a Andréia vai ter que se ausentar daqui a pouquinho então Andréia você tem a palavra e a deputada Andréia ela é é a coringa da casa ela está presente em todos os os eventos em todas as iniciativas uma guerreira uma deputada que eu eu respeito muito admiro muito o trabalho dela a tenacidade dela a força a vibração e ela hoje está nessa comissão a comissão composta de todas as deputadas e ela está na coordenação dessa comissão muito obrigado pela sua presença Andréia e você tem a palavra boa tarde boa tarde deputado Carlos Pimenta que preside essa audiência boa tarde a minhas colegas deputada Celise deputada Laura que aqui estão presentes mas estendo cumprimento aos deputados que acompanham remotamente agradeço muito deputado Carlos Pimenta pela iniciativa de construir conjuntamente com a comissão de defesa do direito das mulheres a qual eu presido nessa legislatura essa construção tão importante que é demarcar o outubro rosa e eu venho aqui também trazer algumas contribuições para esse debate e aqui eu já começo trazendo alguns dados para a gente compreender a relevância desse debate e vindo principalmente de um deputado que está no campo da saúde um médico porque no Brasil o diagnóstico de casos de câncer de mama chega a quase 70 mil novos casos no último triênio de 2000 de 2019 agora até 2022 deve chegar quase 70 mil os novos casos e esse momento político que nós estamos vivendo é importante a gente debater ciência medicina porque de fato nós estamos num momento em que a ciência está sendo questionada a lógica da terra planista também vem numa lógica conservadora e isso recai principalmente sobre o corpo das mulheres o corpo das mulheres são os primeiros a ser atacados em diversos campos e não deveria não não será diferente com o discurso de negação da ciência e da medicina e inclusive com o esvaziamento de políticas públicas importantes como as políticas preventivas e temos que dar graças a Deus que a campanha a campanha do Outuro Rosa se manteve mesmo com com o contingenciamento que a gente percebe com várias outras políticas inclusive de incentivo à vacinação que vem acontecendo mas eu quero chamar a atenção para as campanhas porque historicamente eu que sou usuária do SUS desde os meus 43 anos de vida a gente sabe que as campanhas às vezes geram um mutirão de exames e gera também o desafio depois de entregar os resultados passei por isso historicamente de fazer mutirão de exame de catarata mutirão de exame de papalicolau e depois tem dificuldade até mesmo de entregar os exames as mulheres não acessam o resultado dos exames então as campanhas elas são importantes para a conscientização mas elas não podem substituir o papel do cuidado cotidiano com as mulheres a política preventiva como diz a deputada Laura não é só mais econômico talvez é a linguagem que mais dialoga com o governo Zema mas é também o que é mais efetivo no sentido de diminuir o número de mulheres que poderão via óbito não estou falando de chefe de família são famílias inteiras desestruturadas quando essas mulheres são acometidas com doenças que poderiam ter sido prevenidas e infelizmente essas doenças recaem majoritariamente sobre o SUS então hoje vários movimentos estão nas redes sociais fazendo a defesa do SUS e eu venho aqui reafirmar isso o sistema único de saúde ele é universal atende a todos e todas mas os planos de saúde muitas vezes se negam a atender e dar tratamento a doenças como o câncer que como já foi dito aqui extremamente caro e recai sobre o sistema único de saúde quando fica caro pela incapacidade das mulheres as mulheres chefes de família que muitas vezes tem que deixar o mercado de trabalho para se dedicar no tratamento da doença deixa de cuidar dos filhos mas principalmente é extremamente caro para o sistema único de saúde que poderia estar investindo um pouco mais e para falar dos custos não tem como não deixar de denunciar como que o mercado farmacêutico ganha dinheiro com isso e estimula isso nós estamos falando que é caro mas tem gente que lucra muito e aí até as empresas de agrotóxico que é a mesma que contamina o seio das indígenas tem dados que demonstram que as indígenas estão contaminadas dentro do leite materno pelo uso de agrotóxico então é a mesma empresa farmacêutica que ganha muito no tratamento do câncer por isso o investimento na prevenção não chega deputada Laura porque a gente lucrando muito com as doenças nas fases finais seja com os exames especializados deputado Pimenta conhece muito mais do que eu mas raio-x tomografia são exames caríssimos e tem muita gente ganhando muito mais com os exames especializados quando o grau da doença já avançou do que com a prevenção que é esse trabalho formiguinha do médico da família das pessoas que acompanham a saúde primária e que precisa de investimento e também eu gostaria de trazer um recorte importante da defesa do aliás enfrentar o patriarcado essa coisa também do autoexame é necessário é necessário a gente se conhecer conhecer o corpo conhecer nosso corpo não só para prevenção de doenças mas para ter prazer a gente precisa conhecer nosso corpo mas não pode ser um discurso de que a culpa é da mulher de não ter descoberto de forma precoce o câncer a política de saúde ela precisa ser uma política de cuidado que começa desde a infância em todo o período da vida de ter acompanhamento diário então os exames também os exames rotineiros eles precisam fazer parte da vida de todos os mineiros então acessar exames mais simples que inclusive identifica outras comorbidades como a gente identificou durante a pandemia que as pessoas avançam por doenças mais graves como covid porque elas têm pressão alta porque estão alimentando mal então a precariedade da vida das pessoas muitas das mulheres hoje as quais eu represento nessa casa tem trabalhos extremamente precários estão aí como gari não deixar de trabalhar um dia durante a pandemia como que essas mulheres se alimentam que hora que elas bebem água então nós estamos falando de outras comorbidades do ponto de vista social que precisa ser considerado se a gente quiser de fato enfrentar a morte das mulheres por câncer ou por qualquer outra doença que se agrava pelas condições socioeconômicas em que elas estão inseridas então o debate da efetividade passa sim por reconhecer que há séries de desigualdades sociais que nos colocam em patamares diferentes as mulheres que acessam equipamentos públicos as que não acessam e aquelas que nem tem direito a buscar saúde que muitas vezes esses últimos dias deputado pimenta de fato eu acompanhei já os desastres das chuvas e o número de mulheres que estavam lá limpando a casa limpando os bairros de fato não pode ser exigido dessas mulheres que elas sejam responsabilizadas pelo não exame o autoexame né e outra coisa é eu estou finalizando mas acho importante trazer esses recortes que é perceber essas diferenças de gênero de raça de classe no atendimento do sistema único de saúde que já faz isso então é importante que a gente também traga para o debate os homens cis porque o câncer de mama não dá só nas mulheres né então assim o acesso à saúde que é universal e tem que alcançar a todos preciso também inserir na campanha no incentivo na consciência o exame também pelos homens e principalmente das mulheres trans há um desafio ainda do sistema único de saúde não do sistema mas dos trabalhadores que estão no sistema também inserir no debate as mulheres trans e os homens nesse importante campanha de conscientização de busca de forma preventiva de tratamento de acompanhamento e que reconhecer que ainda há uma desigualdade de raça que se aprofunda nós negros e negras ao ser trazidos para o Brasil nos navios negreiros fomos submetidos a uma alimentação muito diferente da alimentação que a gente tinha na diáspora africana e na África isso provocou uma série de outras doenças inclusive a ONU tem demonstrado isso que a gravidade do convite sobre a população negra não é porque a gente tem predisposição à doença mas a mudança de alimentação que a gente passou nesse processo histórico mas principalmente as condições socioeconômicas e as relações de trabalho em que nós estamos submetidos também provocaram uma outra série de doenças e que o Estado brasileiro é responsável por essa reparação então anemia falciforme anemias doenças que já deveriam ter sido superadas quando são acometidas por doenças como câncer ela de fato toma conta do nosso corpo e é muito mais difícil e mais caro e mais pesado o tratamento quero aqui registrar que é muito importante nós indicamos uma pessoa para fazer o debate sobre a saúde primária entendendo que nesse momento há sim muito que se investir principalmente é inserir no orçamento da saúde a saúde primária como forma de combater e evitar que a gente venha perder as nossas mulheres por doenças que podem e devem ser prevenidas isso é genocídio isso é omissão isso é crime grave o governo do Estado não agir quando muitas dessas 70 mil mulheres contaminadas nesses dois anos para cá poderiam hoje estar tendo uma vida melhor inclusive contribuindo para a economia porque quando a gente sai do mercado de trabalho também a gente reduz a arrecadação a gente deixa de contribuir diretamente para o desenvolvimento da economia agradeço pela oportunidade estou à disposição para o debate e de fato talvez eu não consiga ficar até o final da audiência mas deixo aqui o meu abraço e o meu compromisso de tudo que for retirado dessa audiência assumir também como coisa como como compromisso da gabinetona desse mandato coletivo obrigado André sua contribuição foi muito valiosa você trouxe aí alguns aspectos alguns temas que realmente precisam ser discutidos serem de conhecimento das pessoas e eu acho que fantástico eu gostei demais e pode ter certeza de que tudo que você disse aqui nós haveremos de estar discutindo tornando público com participação acho que isso é muito importante então antes da antes da querida deputada Celise nós vamos ouvir a Ana Maria Massarude Rodrigues dos Santos que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastrologia com os nossos agradecimentos e as nossas desculpas por demorar um pouco mais Ana Maria Boa tarde boa tarde a todos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a indicação da doutora Patrícia Albergaria que foi a pessoa que me indicou e o convite da deputada estadual Laura Serrano para estar aqui e em nome da qual eu cumprimento todos os parlamentares autoridades e todos que assistem esta audiência eu tenho muita satisfação e honra por representar a Sociedade Brasileira de Mastrologia Regional Minas Gerais nessa audiência pública e discutir com os senhores esse tema que aflige toda a sociedade em especial as mulheres mineiras e brasileiras vou começar lembrando que hoje as chances de cura do câncer de mama e do seu controle elas são muito maiores do que antigamente além disso as cirurgias elas são menos mutiladoras e na maioria das vezes podem ser utilizadas técnicas que minimizam as deformidades mamárias e até mesmo a possibilidade na cirurgia de serem feitas abordagens oncoplásticas em que retira a lesão e ao mesmo tempo se repara a forma e o contorno e o volume da mama por meio das evoluções dos métodos diagnósticos hoje em dia a gente tem possibilidade de descobrir as lesões cada vez menores o que também vai aumentar a chance de cura e o tratamento cirúrgico menos agressivo eu gostaria então que exibissem a minha apresentação podem exibir por favor o primeiro slide apesar desses dados que a gente falou dessas questões boas do avanço tecnológico e da cirurgia o que a gente vê é que a cobertura mamográfica no Brasil ela é cerca de 24% ou seja das mulheres que tem que fazer mamografia só 24% faz e pela organização mundial da saúde a recomendação é que seja pelo menos 70% com a pandemia da covid-19 uma redução de janeiro a agosto nesses números em 46% então se a gente tinha 24% a gente passou para cerca de 10% então a gente hoje em dia a nossa cobertura mamográfica ela está muito muito aquém do que era antes um outro dado que é importante a gente ter em mente é que pelo INCA são esperados ou eram esperados 8.250 casos novos de câncer de mama em Minas Gerais para vocês terem uma ideia no ano passado foram diagnosticados 5.455 casos porém este ano até junho só 1.324 e não é porque a doença diminuiu é porque não estão sendo feitos diagnósticos as mulheres mineiras estão com câncer de mama em casa por favor passo próximo o próximo e a gente pegando a site da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais que fala exatamente sobre essa questão do outubro rosa ela fala algo que é muito importante que a paciente com histórico familiar ou pessoal do câncer de mama ela tem que ter um acompanhamento individualizado mas isso não existe na prática a gente não tem uma linha de cuidado para mulheres de alto risco e outra questão que mostra nessa mesma página é que com a lei dos 60 dias em 2019 cerca de 35% das mulheres que fizeram um diagnóstico de câncer de mama demoraram mais de 60 dias para poder começar o tratamento isso foi melhor do que nos anos anteriores se vocês pegarem o gráfico vão ver que foi melhor do que nos anos anteriores mas ainda é algo que é muito preocupante que é quanto mais se demora o tratamento menos chance a gente tem de cura pode passar por favor um dado um dado que vocês talvez não conheça é um estudo amazona estudo amazona é um estudo que foi feito em vários centros em várias instituições públicas e privadas do Brasil então é um estudo brasileiro sobre câncer de mama no estudo amazona inicial pegaram 3.142 pacientes de 28 instituições as mulheres no estágio clínico 3 ou seja a doença já não está só na mama ela já pegou a axila é uma doença mais avançada ou maior mostrou que no sistema 3% ou seja as mulheres no sistema público chegam com a doença no estágio 3 enquanto que no sistema privado 6% ou das mulheres no sistema público chegam com a doença no estágio 3 esse gráfico que vocês vão ver que é o gráfico de sobrevida essas quadradinhas com essas curvas qual é a diferença no estágio 1 e estágio 2 a chance de cura de sobreviver tratando o câncer de mama ela é igual tanto no público quanto no privado porém no estágio 3 vocês vão ver essa divergência das curvas no estágio 3 o setor público ele parece que está dando algum problema na fala na apresentação da Ana Maria eu pediria assessoria que entrasse em contato com ela por gentileza e enquanto ela prepara lá direitinho eu quero passar a palavra a essa grande deputada grande amiga grande companheira uma pessoa admirável pelo seu trabalho que ela faz em todas as áreas ela não se limita apenas a sua região ela está sempre presente participando influenciando Ana Maria está ouvindo e o estudo Amazona 3 o que a gente vê que é um estudo prospectivo esse estudo foi publicado agora recentemente ele mostra que a detecção com mamografia quando o câncer é pequeno metade das mulheres no setor privado conseguem fazer o diagnóstico só pela mamografia e no público 23% pode passar por favor então eu vou fazer um resgate desses dados que foram alguns falados antes de alguns dados em geral o que é importante a gente ter para ter competência a gente tem que ter conhecimento as habilidades as atitudes e aí o que a gente sabe que rastreamento reduz morte reduz diagnóstico em fase avançada o diagnóstico precoce ele vai reduzir mutilação o diagnóstico precoce ele é custo efetivo 25% dos casos de câncer de mama no Brasil eles são diagnosticados entre 40 e 49 anos ou seja um quarto das pacientes que tem câncer de mama estão nessa faixa etária e aqui em Minas Gerais a gente já teve em governos passados a possibilidade de fazer rastreamento nessa faixa etária com uma parceria do governo do estado em Minas Gerais a previsão de casos novos de câncer de mama é de cerca de 23 casos ao dia o número de mamólogos disponíveis no SUS ele é suficiente mas eles não estão bem distribuídos daí aquela fala do doutor Wilson Batista sobre a questão dos caminhões ou de uma forma que haja uma proximidade para que a mulher possa fazer a mamografia outro dado é que a pandemia fez reduzir o número de exames de rastreamento diagnóstico tratamento do câncer de mama e lembrando que os cânceres de mama diagnosticados em um estágio inicial são muito mais baratos de tratar do que aqueles diagnosticados em um estágio avançado quase 99% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama no estágio inicial vem de 5 anos esses são dados americanos ou mais do que 5 anos em comparação com cerca de 27% daquelas diagnosticadas em estágio mais avançado pode passar por favor próximo é então a gente sabe do déficit financeiro que foi herdado pelo atual governo das gestões passadas e do desafio de estender para todas as regiões do estado as condições de prevenção e tratamento que temos na capital não adianta a gente ter lei da mamografia lei dos 60 dias lei da reconstrução se elas não forem cumpridas e assistência a gente também sabe que ela é heterogênea e é desigual e a gente tem esses gargalos o que a gente precisa fazer encontrar os gargalos intervir nesses gargalos eu trouxe então algumas propostas em relação ao diagnóstico precoce a gente precisa de mamografia de alta qualidade com rastreamento organizado ou seja aquele rastreamento que a pessoa ela já tem uma organização do serviço de saúde para buscar aquela mulher então ela tem que fazer de dois em dois anos ela vai receber esse pedido de mamografia ela não precisa no posto atrás do pedido o pedido é que vai atrás dela incluir mulheres com menos de 40 anos no rastreamento informar e incentivar ao longo do ano não só no outubro rosa os cuidados gerais de saúde na atenção primária de saúde esses cuidados que vão impactar na redução da incidência do câncer de mama são cuidados de promoção de saúde por exemplo atividade física da atenção primária nutrição na atenção primária reduzir obesidade na pós-menopausa reduzir etilismo reduzir ingesta de gordura aumentar frutas então são orientações que as pessoas vão ter durante o ano todo sobre essas questões além disso treinar a equipe de saúde na atenção mamária diferenciar exame de rastreamento de exame diagnóstico muitas vezes a pessoa chega com o nódulo na atenção primária e ela passa porque tem menos de 50 anos porque não é isso a pessoa que tem lesão ou tem suspeita ela tem teoricamente até que passar na frente ela tem que ter um fluxo diferenciado para fazer o diagnóstico realizar a navegação de pacientes seriam parcerias com entidades não governamentais para facilitar aquelas pessoas que têm dificuldade de entendimento de como andar pelas burocracias da atenção de saúde conseguir chegar no tempo hábil para ser bem tratado e capacitar profissional médico para exame clínico para laudomomográfico de um modo geral não é só o mastologista mas capacitar todos os profissionais podem passar por favor além disso criar linha de cuidado para essas famílias de alto risco de câncer de mama hereditário acesso ao teste genético que a gente não tem acesso à ressonância para essas mulheres propor junto ao Ministério da Saúde a inserção de alguns procedimentos que não estão no rol se não estão no rol não tem como a gente fazer que seria mastectomia profilática mastectomia subcutânea com a reconstrução imediata além disso criar unidades de diagnóstico mamar em um dia que a gente chama de unidades de mama em que se faz acolhimento se faz triagem exame de imagem e biópsia então um dia só a mulher já vai não precisa ficar gastando com passagem com várias outras coisas a gente vai ter que fazer um dia esse exame em vez de eu fazer daqui 10 dias 20, 30 faço num dia só e resolvo daquela paciente que está com sintoma além disso acesso a cuidados paliativos não é importante a gente ter essa rede de cuidados paliativos no caso planejar pode passar o final então o que eu queria falar é que na verdade a gente tem muito pouco para celebrar porque o câncer de mama ele não está esperando e o câncer de mama avança conforme vocês viram pelos números apresentados e é por isso que a sociedade brasileira de mastologia ela trouxe esse lema do quanto antes melhor é a sociedade geral e a sociedade dos mastologistas então espero nós esperamos que essa audiência pública resulte no resgate ampliação das com ações concretas para juntos podemos salvar vidas é possível é prevenível e por isso contem conosco eu vou deixar aqui o meu abraço para a doutora Patrícia sobergaria pela indicação novamente a deputada estadual Laura Serrano o colega mastologista deputado Wilson Batista e a colega oncologista e paliativista doutora Priscila Miranda e aos demais parlamentares e mais uma vez eu agradeço a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela oportunidade de estar aqui representando a sociedade brasileira de mastologia agradeço aos deputados que permitiram que essa audiência pudesse acontecer e incentivar os cidadãos brasileiros para os cuidados com a saúde das mamas e para a defesa do sistema único de saúde e deixo essa frase para vocês não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida boa tarde boa tarde obrigado Ana Maria pela sua participação também muito brilhante a senhora vem com propostas bem concretas bem objetivas bem claras muitas dessas propostas inclusive elas já fazem parte do dia a dia dessa comissão doutor Wilson que é o vice-presidente ele tem os projetos já foram aprovados já foram sancionados a grande maioria deles contempla o que a senhora está dizendo aí essa questão do tempo entre o diagnóstico início do tratamento a obrigatoriedade dos exames e tudo isso que nós já apresentamos discutimos e aprovamos e posteriormente eu quero depois convidar essas duas grandes deputadas para a gente poder sentar com o secretário secretário casa do ato que faz um trabalho magnífico espetacular está aberto sempre aberto ao diálogo viu Laura para a gente poder conversar com ele e tentar ver se Minas Gerais faz a diferença porque não adianta você ter lei não adianta você cumprir a sua parte aqui a sua obrigação na discussão na proposta na discussão na aprovação na sanção dos projetos e depois isso não ser colocado em prática efetivado eu acho que o mais importante é isso e Minas pode dar o grande exemplo o que o doutor Wilson falou é muito sério nós tínhamos as carretas que faziam os exames regionais e também por contenção de despesas o estado realmente estava numa situação difícil ainda está numa situação difícil mas nada como um recomeço e eu acho que o grande recomeço que nós podemos ter principalmente nesse fato é essa discussão com o secretário eu quero nós queremos eu quero ter o prazer de ouvir a Celise a deputada Celise Laviola essa grande companheira grande deputada amiga sempre prestativa sempre presente e isso é muito importante Celise eu já agradeci a Laura agradeço a você publicamente pelo seu empenho você participou muito para que isso pudesse acontecer então é muito importante eu queria convidá-la mais depois alguns temas na discussão dessa comissão a você e a Laura porque são temas que a gente muitas vezes só lembra deles ou só faz uma ação mais contundente em determinadas ocasiões como é agora no Outubro Rosa e isso tem que fazer parte da discussão do dia a dia e vocês têm essa experiência vocês têm essa sensibilidade vocês são pessoas que conhecem bem o que passa as mulheres o sofrimento que passa são duas deputadas muito participativas então agradeço muito a participação de vocês você também especial e aqui está portas abertas para você aqui na comissão de saúde para vocês duas então você tem a palavra Celise e depois de você nós vamos ouvir a doutora Mariana Mariana Faria Amaral boa tarde eu cumprimento nosso presidente deputado Carlos Pimenta já fazendo aqui um comentário que eu sempre admirei muito o trabalho do deputado Carlos Pimenta como profissional da saúde como deputado presente e como defensor da região dele que ele faz isso com muita veemência e eu sempre admirei muito isso mas depois que ele se tornou presidente da comissão de saúde num período tão difícil a minha admiração eu nem sei dizer se triplicou de tão maior que ficou dele conseguir realizar tantos trabalhos importantes e pontuais durante a pandemia mesmo estando de forma virtual ele conseguiu fazer trabalhos importantes que a gente pôde acompanhar aqui na assembleia durante todo esse tempo toda a comissão e eu destaco o nome dele por ele conduzir essa comissão e conseguir fazer tantas realizações importantes para o momento da pandemia durante o momento quando nós estávamos com esse trabalho difícil muitos deputados com receio a casa fechada a gente também com receio de prejudicar os servidores com contaminação e ele conseguiu de uma forma muito equilibrada e muito consciente realizar esse trabalho então foi assim você está Carlos na comissão nesse momento eu acho que foi um marco da assembleia legislativa e eu como parlamentar assim fico orgulhosa disso eu tenho certeza que a Laura também eu quero cumprimentar a Laura nós temos feito muitos trabalhos somos parceiras nos trabalhos e assim eu falo deputado Carlos que a importância de termos uma mulher que traz os números aos nossos trabalhos muito sociais às vezes taxados às vezes até de assistencialistas porque eu acho que assistência social é muito importante e não me importo com essa taxação mas a importância dela trazer números e ponderações nesse sentido ao nosso trabalho a importância que se tem tido e como ela tem contribuído para as ações que eu faço na assembleia então foi uma parceria que somou muito para o meu mandato muito para as minhas realizações na educação na saúde em todas as áreas a gente tem feito parcerias importantes eu quero cumprimentar a todos os deputados da comissão que estão nos assistindo isso que não são da comissão também que estão participando remotamente conosco quero cumprimentar de forma carinhosa a Karina dizer que tem certeza que ela vai trazer apresentar aqui as ideias do governo com relação a outubruose e a prevenção do câncer de mama a Ana Maria que fez uma apresentação agora falando dessa questão tão preocupante que é a redução da realização dos exames durante o período da pandemia eu quero cumprimentar a Mariana também que vai falar conosco da atenção primária aqui a importância que isso tem para nós a atenção primária é a base de tudo na saúde o deputado Carlos Pimenta entende isso muito bem e trabalha com isso então a importância que isso tem em todas as questões e a Priscila que eu fiquei encantada com o trabalho que ela demonstrou um trabalho assim que a gente fica assim impressionada da vontade de fazer realizar o que ela está fazendo em Montes Claros eu gostaria de solicitar presidente e convidar a deputada Laura que o senhor nos levasse lá para conhecer porque eu tenho uma vontade muito grande de protagonizar um trabalho semelhante na minha terra natal em Conselheiro Pena para atender toda a região é um trabalho eu tenho vontade de ter de montar lá um centro de atendimento à mulher considerando que na saúde eu já levei para a região para que a gente ajude a desafogar o governador Valadares nós já estamos junto com o governo do estado avançados terminando a construção de leitos de UTI no município de Resplendor aprovamos tivemos uma audiência pública presidida pelos senhores já aprovamos e já destinamos o recurso para a construção de um centro de hemodiários no município de Aimorés também para desafogar e o centro de atenção à mulher eu gostaria muito também de levar para a nossa região através das nossas emendas exatamente para a minha cidade que é Conselheiro Pena eu tenho vontade de ter alguma coisa lá também dessa forma a gente aliviar a nossa região em todos os sentidos e hoje como nós tratamos especificamente desse assunto eu gostaria muito de ter o prazer e a companhia da deputada Laura ter o prazer de estar com o senhor visitando e conhecendo esse trabalho para que a gente possa construir coisas semelhantes e nos espelhar num trabalho tão bacana para que a nossa região possa ter o senhor desculpa mas o convite está feito e vamos marcar eu acho que vale a pena vocês ir lá conhecer essa obra maravilhosa a Priscila vai gostar muito e o secretário esteve lá eu levei o secretário Carlos Eduardo ele ficou impressionado então já fica feito o convite e vamos só marcar data para que vocês possam ir lá passar um dia com a gente lá em Montes Claros e conhecer o projeto lá da doutora Priscila associação presente que bom então obrigada viu Carlos vamos marcar sim eu fiquei muito impressionada e muito feliz de ver que temos coisa semelhante com o que eu tenho vontade de fazer reforçar aqui a necessidade da prevenção lembrar que eu tenho uma mãezinha que já está com 91 anos que teve foi cometida de um câncer de mama e foi curada foi curada já idosa e foi curada então a importância que tem a prevenção o acompanhamento os exames e ela no auto exame ela mesmo detectou e conseguiu num estágio muito inicial bem no início se recuperar e hoje está bem passou por todo esse tratamento e hoje está bem com 91 anos de idade eu acho que um testemunho desse é importante para que todas tenham ânimo tenham ânimo de se tratar porque a a cura ela vem se você souber for bem conduzido no tratamento nesse sentido ela vem e hoje o número das pessoas acometidas com câncer de mama é muito grande a gente precisa ter um passo avançado nesse sentido parabenizar a Laura pela campanha esse ano a Unali não pôde fazer devido a pandemia nós estivemos Laura essa campanha dos lenços iniciou quando eu estava na presidência da Secretaria das Mulheres da Unali e eu fiquei muito feliz da iniciativa do presidente da comissão e da deputada Laura de darem prosseguimento essa campanha em um ano que a nossa entidade não está podendo fazer muito feliz mesmo de que isso não tenha parado Laura fiquei muito agradecida presidente pela iniciativa da comissão que sempre esteve conosco nas campanhas e pelo abraço da Laura para que isso tivesse esse prosseguimento que já é esperado pelas entidades em Minas esse trabalho acontecer então foi muito significativo para a gente e também a Unali agradece porque o trabalho não parou isso é muito importante eu tenho convidado sempre a Laura venha para a Unali Laura você vai ser importante lá conosco o deputado Carlos já está lá na Unali conosco então hoje é um dia importante e fazer esse marco aqui com a iniciativa de um homem eu acho que isso tem um significado ainda maior um homem ter a iniciativa de chamar essa reunião presidente e fazer isso acontecer o marco fica ainda mais importante para nós mulheres então eu tenho que agradecer e dizer para as mulheres que contamos com todas elas para que a gente tenha sempre esse trabalho de prevenção e sempre essa vontade de vencer o câncer de mama que venha cometido muitas mulheres e alguns homens também deputado então é importante que os homens saibam que eles também precisam ter essa prevenção embora a incidência é infinitamente menor mas ela pode acontecer então é agradecer pela iniciativa agradecer vocês por deixarem esse trabalho continuar e lembrar presidente que nós temos aqui já um pedido que foi acatado pelo senhor e nós estamos esperando passar toda essa pandemia para a gente poder fazer que é a iniciativa da audiência pública com relação Laura a semana de prevenção e enfrentamento ao aborto que já é uma data em todo o Mercosul já é uma data definida e nós apresentamos esse projeto para que tenhamos aqui a conscientização do que do que isso pode causar e do que pode ser prevenido com ele e nós optamos por fazer exatamente por causa dessa sensibilidade que o presidente da comissão tem com relação às mulheres com relação às causas das mulheres nós achamos importante que essa iniciativa nossa viesse para ser feita aqui na comissão de saúde e eu agradeço ele mais uma vez por acatar essa nossa iniciativa parabéns a todos que estão participando hoje dando depoimento e nos ensinando mais um pouquinho sobre essa prevenção muito obrigada Laura deputado Carlos muito obrigada obrigada pelo carinho e pelo respeito pelas mulheres eu deixo aqui também o meu abraço para deputada Andréia presidente da nossa comissão de defesa dos direitos das mulheres que precisou sair mas está sempre presente nessas discussões obrigada obrigada Celise e com certeza nós vamos marcar sim para a gente discutir esse tema tão importante e ontem até falava vossa excelência estava presidindo a assembleia de Minas a reunião da assembleia de Minas do acordo que o Brasil foi signatário desse acordo internacional contra o aborto acho que isso foi um marco importante um passo muito importante e nós vamos trazer essa discussão para cá sim registrar também a presença da deputada Leninha ela participou durante alguns minutos deve estar na sua campanha lá candidata a prefeita de Montes Claros um trabalhão danado mas de qualquer maneira é importante registrar a participação de Leninha muito bem então vamos passar a palavra a doutora Mariana Faria Amaral que ela é médica da atenção primária de Belo Horizonte Olá boa tarde gostaria de cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo nos acompanhando agradecer o convite de participar desse evento tão importante nessa data em que a gente celebra a estratégia de prevenção e combate ao câncer de mama ou tubo rosa para me apresentar eu sou Mariana sou médica eu trabalho hoje na atenção primária de Belo Horizonte como médica de família e comunidade e dentro como já foi comentado por algumas deputadas a gente para trazer essa visão da atenção primária à saúde e qual que é a nossa atuação em relação a esse grande projeto de prevenção e promoção de saúde primeiro para a gente poder entender acho que as minhas colegas Ana Maria e a Priscila também já trouxeram bem a relevância do tema do câncer de mama o câncer mais comum entre mulheres no Brasil e no mundo e o câncer que mais mata e é de grande relevância então esse tema de ser debatido pela saúde pública justamente porque as estratégias de prevenção e promoção à saúde elas não somente cortam os gastos e melhoram nossos gastos em saúde mas ele consegue promover maior qualidade maior sobrevida para as mulheres quando a gente fala em câncer de mama a gente precisa lembrar dos níveis de atuação que a gente tem sobre esse problema e aí eu trago quatro conceitos que são os conceitos da prevenção primária prevenção secundária terciária e quaternária a saúde falando um pouquinho de cada um deles a prevenção primária seria essa atuação sobre os fatores modificáveis da doença no percurso da doença então dentro dos fatores de risco como já foi citado pelas colegas alguns deles são modificáveis levando em consideração o estilo de vida hábitos de vida e dentro disso a gente precisa falar também de acesso a saúde acesso não a saúde como somente o serviço de saúde em si mas também mas o acesso a possibilidade de se viver uma vida mais saudável vamos dizer assim compreendendo que a saúde é um processo e aí entrando com o conceito de determinação social do processo saúde e doença a gente vive hoje numa sociedade né a sociedade capitalista que ela determina de forma depender da classe social que aquela pessoa pertence ela vai ter um tipo de adoecimento diferente dentro disso a gente precisa destacar que as mulheres trabalhadoras as mulheres operárias as mulheres em trabalho informal as mulheres em trabalho doméstico são aquelas que vão sofrer mais com as consequências da falta de acesso à saúde justamente porque 70% da nossa população depende do SUS e a gente vive desde o início desde a criação do sistema único de saúde um processo de desmonte desse sistema e cada vez mais agravado eu acho que foi até citado pelo deputado a lei o decreto do presidente que sai no dia 26 de outubro agora de 2020 decreto 10.530 que prevê a criação de um sistema de privatização das unidades básicas de saúde e como isso influenciará no nosso trabalho para promoção para prevenção de saúde justamente porque a privatização ela vem como um retrocesso para a nossa saúde pública no sentido de que não só precariza os serviços o acesso aos serviços a qualidade dos nossos serviços e as relações de trabalho também para os nossos profissionais de saúde são mais precarizadas dentro do serviço privado e isso é o que a gente vem lidando aqui no estado de Minas Gerais já há bastante tempo nos últimos anos o governo vem com vários projetos de privatização de vários setores não só na saúde mas por exemplo o projeto de privatização dos hospitais da FEMIG que foi que caiu depois de muita luta popular e pela posição postura dos nossos deputados que estão ao lado na luta pela defesa do sistema econômico de saúde e que a gente tem que lutar todos os dias nessa defesa do direito à saúde da nossa população voltando a falar no recorte das mulheres em relação ao acesso precisamos também dentro do nosso país como foi bem colocado pela deputada Andréia a questão das mulheres negras saiu um estudo da UFMG esse ano se não me engano de julho no qual a gente tem que a mortalidade pelo câncer de mama entre as mulheres negras pode ser até 10% maior que entre as mulheres que não se consideram negras e isso pra gente é um dado muito importante justamente pra gente pensar qual que é o tratamento que essas mulheres estão recebendo quando procuram serviços de saúde porque a gente sabe que não é só o acesso de conseguir entrar dentro do serviço de procurar esse serviço a gente sabe que as mulheres negras também são as mulheres que estão em situações de vulnerabilidade social então que já tem a dificuldade de acessar esse serviço mas dentro dos consultórios como essas mulheres são tratadas a gente sabe também que as queixas de mulheres negras são menos valorizadas dentro dos consultórios médicos e esse tipo de tratamento pode levar ao atraso diagnóstico e a redução da sobrevida consequentemente justamente pelo diagnóstico tardio que essas mulheres vão receber da doença e uma menor probabilidade de tratamento adequado e um tratamento que seja realmente curativo mas uma população que tem um acesso hoje em dia é muito dificultado não só pelas condições sociais que vivem essa população que é a população de mulheres e homens trans não é só a questão do acesso mas o desconhecimento pelos profissionais de saúde de como atuar na prevenção e promoção à saúde dessa população então a gente sabe que as mulheres trans quando entram em processo de terapia hormonal e começam a utilizar os hormônios femininos para poder adequar seus corpos elas vão produzir as mamas e isso já é um fator de risco a gente sabe que a terapia hormonal é um fator de risco para o câncer de mama e essas mulheres precisam de uma atenção especial na hora da gente pensar em prevenção e diagnóstico precoce e os homens trans também aqueles que não forem mastectomizados que não retirarem por completo suas mamas também precisam continuar a fazer para participar dos programas de rastreamento e diagnóstico precoce do câncer bom isso a gente falando ainda na prevenção primária agora a gente passando para prevenção secundária que é justamente a questão da mamografia que a mamografia ela é um programa de rastreamento do câncer de mama então a gente precisa diferenciar um pouquinho o que é uma política de rastreamento de uma política de detecção precoce são duas coisas diferentes as políticas de rastreamento elas vêm justamente são indicadas para aquela população na qual aquela doença incide mais então existem vários estudos a nível mundial que consideram que as mulheres de 50 a 69 anos sejam a população de destino desse rastreamento aí existem algumas discussões como a trazida pela Ana Maria e pela Priscila em relação ao adiantamento desse programa de rastreamento para as mulheres a partir dos 40 anos isso é controverso em diversas literaturas mas de qualquer forma a gente tem ainda como a mamografia como a melhor forma do diagnóstico precoce da doença por uma política de rastreamento e essa política nacionalmente então no sistema único de saúde destinada às mulheres entre 50 e 69 anos que devem realizar a mamografia a cada dois anos e a depender do resultado isso pode mudar individualmente para cada mulher dependendo de fatores de risco também nessa questão do acesso à mamografia do acesso aos serviços de diagnóstico aos exames a gente tem que pensar na questão do financiamento em saúde e como que isso vai impactar diretamente a qualidade dos nossos serviços então a mamografia precisa ser mamografia qualificada feita de forma correta para que não exista ou que diminua-se a chance de falsos diagnósticos ou de falsos negativos também para que a gente não lide com esses problemas bom agora a gente para pensar num tema que assim é muito pouco falado que é da prevenção paternária da saúde qual que é o conceito dessa prevenção paternária é justamente que a gente evite ações nas quais os benefícios sejam questionáveis ou que possam até causar danos para as mulheres então quando a gente fala em projetos de rastreamento quando a gente traz uma demanda para as mulheres de uma forma quase que compulsória a partir de levar o medo para essas mulheres muitas vezes o câncer de mama é tratado dessa forma a gente deixa as mulheres com medo daquele problema e fala para elas que a única forma de se contornar isso é realizando a mamografia e aí muitas vezes as mulheres buscam esses serviços cedo demais então mulheres às vezes com 30 e poucos anos querendo serviços de fazer mamografia e etc e a gente sabe que isso não existe indicação justamente porque nessa idade as mamas ainda são muito densas a mamografia não é um bom rastreamento nessa idade então a gente leva a um excesso de estresse um excesso de preocupação mamografia sendo realizadas com uma frequência menor do que a devida e a exposição a essa mamografia inclusive pode ser um risco para o câncer de mama justamente porque é radiação e a gente sabe que apesar de em baixa quantidade a gente sabe que a radiação ela é um risco para câncer e pensando nisso a exposição excessiva a mamografia deve ser evitada então a gente precisa individualizar o cuidado dessas mulheres qual que é essa individualização que eu trago é no sentido de realmente informá-las realmente fazer essa essa conversa porque as mulheres trabalhadoras que procuram serviço de saúde muitas vezes elas não são informadas sobre aquilo que está sendo passado muitas vezes os médicos acreditam que a pessoa não vai entender aquilo e a gente deixa de fazer um debate que pode ser muito importante de ter uma conversa sobre qual é a importância daquilo na vida daquela pessoa e pensar individualmente em cada caso como que a gente vai atuar e evitar danos acho que é uma política que a gente precisa focar na questão de promover saúde de pensar na prevenção como algo a ser utilizado a favor de todas essas mulheres e aí só para finalizar sim trazer a questão da mercantilização do outubro rosa a gente sabe que o outubro rosa se tornou um evento já nesses últimos anos e muitas vezes utilizado pelas empresas como forma de vender mais como forma de atrair mulheres para algumas campanhas e como que isso reflete dentro da saúde com as campanhas de mamografias sendo vendidas mais baratas e às vezes sem indicação como eu falei sem esse pensamento da prevenção quaternária e não só isso mas a criação de diversos institutos e outros centros de promoção à saúde privados ao invés da gente ver o investimento propriamente em saúde pública o investimento no SUS muitas vezes são feitos concessões incentivos à iniciativa privada e isso precisa ser combatido justamente porque a saúde deve ser garantida como direito universal gratuito e com qualidade então a gente precisa realmente aumentar os investimentos em saúde pública aumentar os investimentos na nossa atenção primária à saúde que vem sendo desmontada já há muitos anos com a política internacional de atenção primária mais recente que transforma algumas relações de trabalho dentro do centro de saúde como por exemplo a desvalorização do papel das agentes comunitárias de saúde que são muito importantes para a gente na busca ativa na pesquisa de quais são as mulheres dentro dos nossos grupos de risco dentro dos grupos em que a gente quer trazer para fazer as políticas de rastreamento e além disso outros profissionais também do nosso serviço de atenção primária que no câncer ele tem um papel muito importante de reabilitação de reinserção dessas pessoas na comunidade e aí a gente fala de prevenção terciária que é justamente após o diagnóstico durante o tratamento e após o tratamento como que a gente lida com essas mulheres no retorno delas à vida normal e aí a gente precisa de profissionais psicólogos fisioterapeutas terapeutas ocupacionais e para a gente poder fazer esse retorno dessas mulheres à vida normal que a gente sabe que muitas vezes o impacto de uma cirurgia de mastectomia de saber que tem um câncer e a perda do cabelo a perda da mama isso tem impactos muito fortes na mulher justamente porque são símbolos esses símbolos estéticos de maternidade fertilidade o erotismo envolvido nisso mas também a política e a liberdade então a gente sabe que as mamas hoje elas são um símbolo também um símbolo político para as mulheres da luta feminina e dentro disso como que esses fatores impactam o subjetivo da mulher ali ao retornar para a sua vida após lidar com o câncer bom e acho que por hoje era isso que eu tinha para trazer se eu puder dar mais alguma contribuição também agradeço muito o convite e isso obrigada obrigado a partir do sistema primário a partir do atendimento primário é que você vai ter acesso as médias complexidade as altas complexidade e se for bem conduzido como você mostrou aí no seu preparo na sua palestra na sua firmeza na sua segurança eu acredito que a gente vai construir mesmo um sistema único de saúde que vai atender verdadeiramente a nossa população eu sou fã número um do SUS e agora com essa covid mais ainda eu achei que é o maior patrimônio hoje que o brasileiro tem é o sistema único de saúde e repito tudo que começa bem feito um bom começo lá no no serviço primário as coisas fluem normalmente as coisas fluem com mais facilidade e nós a tendência é realmente garantir o atendimento e resolver o problema dos brasileiros então parabéns pela sua fala fiquei muito impressionado aí com a sua segurança isso pra nós foi muito importante então finalmente nós vamos aí ouvir a a senhora Carina Xavier Rocha de Oliveira né ela é superintendente de redes de atenção representando sua secretária de saúde também presente a Graziella Dias que está junto com a Carina e vocês duas ficam à vontade para que vocês possam trazer aí a palavra oficial do governo do estado e as suas orientações suas impressões de tudo que vocês ouviram aqui hoje nessa belíssima reunião promovida pela comissão de saúde Bom boa tarde a todos vou perguntar se vocês estão conseguindo me ouvir presidente deputado Carlos Pimenta estão me ouvindo sim estamos ouvindo sim tá sim então tá então primeiro queria cumprimentar todos né os demais deputados participantes dessa comissão dessa reunião dessa assembleia a Valéria Laura doutora Ana Maria deputada Celise deputada Laura Serrano doutora Mariana e a doutora Priscila aí que começou esse debate aí nos prestigiando com as suas análises primeiro queria dizer que fico muito feliz de estar aqui com você Carina só um minutinho só só uma intervenção rápida é pedir se alguém tiver com algum microfone aberto que possa fechar os microfones para não dar uma interferência como a gente está notando aqui assim nós estamos ouvindo bem a sua fala mas parece ter alguma interferência eu pediria que fechasse os microfones só um minuto é a Graziella talvez esteja com o microfone aberto perto de você está dando um retorno e prejudicando a sua fala pois não pode continuar pode continuar Carina Carina está ouvindo Oi estou sim vocês estão me ouvindo? estamos sim agora sim tá bom desculpa é só porque aqui a gente trabalha aqui com todo mundo e aí eu pedi o pessoal também para maneirar no volume aqui bom então só retomando queria agradecer a todos por estar aqui por poder estar junto com vocês debatendo esse assunto é um prazer muito grande poder debater sobre esse assunto especificamente o cuidado ao câncer a prevenção ao câncer de mama o cuidado a essas mulheres que já tiverem essa condição de saúde e debater as nossas estratégias como que a gente pode trabalhar isso no âmbito do estado de Minas o que temos feito e também como podemos melhorar de alguma forma essa assistência para a população de Minas Gerais então muito importante escutar aqui o conhecimento a experiência dos profissionais de saúde que estão na ponta eu acho que não é mera coincidência que o secretário tenha escolhido que eu pudesse vir aqui representá-lo eu tenho uma história dentro da secretaria bem próxima da discussão dos serviços de saúde especialmente nessa temática que foi apresentada aqui como a mais sensível e nesse momento onde talvez os nossos maiores esforços devam estar realmente canalizados que é justamente na detecção precoce dessa condição de saúde eu comecei aqui trabalhando na área da atenção especializada e tive a oportunidade de nessa experiência visitar os serviços de atenção especializada ambulatorial do estado onde nós trabalhamos com essa linha de cuidado na propedeutica do câncer de mama e também no câncer de colo de útero e aí nessas experiências a gente volta e eu acho que isso é muito importante para quem trabalha aqui para a secretaria de estado que é que tem esse papel de formulador da política pública para que a gente conheça um pouco mais de como que as coisas estão sendo executadas na ponta de fato qual tem sido a resolutividade das nossas políticas públicas de saúde e não era raro ao conhecer esses serviços e a gente avaliando o desempenho dos serviços dentro de tudo aquilo que a gente planeja algumas falas no sentido de nós não temos demanda aqui nesse município para essa população as metas da secretaria de estado elas são exageradas frente a nossa necessidade de saúde o contexto epidemiológico do nosso território ele é diferente do restante do estado e sempre numa tentativa de demonstrar que existe uma necessidade inferior àquela possivelmente calculada mas a própria doutora Ana Maria trouxe aí os dados da sociedade brasileira que são os dados que a gente também trabalha são as informações oficiais que a gente trabalha é dentro dessa demanda de necessidade em saúde que a gente tenta chegar até cada uma das cidadãs mineiras para que de fato tenham acesso a esses serviços e aí é importante nesse contexto vou trazer aqui algumas coisas de contextualização vou ser bem breve nesse sentido porque eu acho que o mais importante é a gente discutir as propostas o que a secretaria de estado tem tentado e tem feito para melhorar essa condição de saúde na população mineira e o que a gente ainda pode melhorar então a gente precisa lembrar que o desafio hoje ele não está somente nos recursos os recursos financeiros eles são sim um limitador do acesso à assistência mas eles não são somente os únicos vilões desse cenário é algo que a gente precisa enfrentar mas não adianta a gente entender que esse é o único problema essa própria fala de quando a gente chega ao serviço sobre não temos demanda aqui não tem esse quantitativo de mulheres com sintomas e etc na verdade traz para a gente algo que algumas pessoas colocaram aqui durante a fala para a gente que é essa capacidade do serviço de saúde de chegar até a população de chegar até essas mulheres e aí sim conseguir trazê-las para o sistema para que a gente de fato consiga identificar nessa perspectiva a secretaria de estado tem é um está no mapa tático da secretaria de estado de saúde é um projeto prioritário da secretaria de saúde que é o saúde em rede que é um trabalho que é realizado junto com o ministério da saúde junto com o CONAS com a parceria inclusive do hospital Albert Einstein hoje a gente está aplicando a metodologia na região macro jequitinhonha mas vamos a partir do ano que vem já expandir esse processo de trabalho para todo o estado e aí o saúde em rede ele trabalha justamente na organização dos micro e macro processos da atenção básica e da atenção especializada ambulatorial que é exatamente nesses dois pontos de saúde onde a gente tem o maior gargalo de acesso ou se não de acesso mas de identificação da necessidade dessa população e aí dentro dessa proposição dessa discussão de saúde em rede obviamente a gente acredita e desejamos que tenhamos como resultado a identificação um aumento da identificação precoce dessas mulheres se a gente for pensar no âmbito da organização da assistência no estado de Minas em relação a propedeutica do câncer de mama e aí o próprio acesso do tratamento como já foi dito anteriormente o processo começa no cuidado da paciente no seu primeiro ponto de atenção que é a atenção primária saúde e aí a gente entra para o segundo ponto que é a realização dos exames de média complexidade a realização da biópsia que aí foi muito bem apontado também pela doutora Mariana pela doutora Priscila pela doutora Ana Maria sobre a dificuldade às vezes da gente conseguir fechar esse diagnóstico para que de fato as mulheres tenham esse acesso precoce e aí qual é uma das estratégias e hoje é o grande desejo da Secretaria de Estado de que a gente consiga expandir essa lógica de assistência que é a lógica que a gente tem nos centros estaduais de atenção especializada então a doutora Ana Maria até chegou a mencionar que a Secretaria de Estado precisa trabalhar com uma linha de cuidado na verdade a Secretaria de Estado ela trabalha com uma linha de cuidado de assistência a gente tem até o apoio do doutor Alexandre Barra que também é um mastologista da rede do IPCENG professor da UFMG que nos ajuda na construção dos protocolos de assistência na rede de mastologia e a linha de cuidado nos centros estaduais de atenção especializada ele contempla a assistência multiprofissional à mulher a consulta mastológica o exame de mamografia o ultrassom e a biópsia o nosso desejo é que a gente consiga expandir para todo o estado essa lógica de assistência hoje a gente consegue contemplar no estado de Minas aproximadamente 62% da população de Minas com esses serviços e aí entra na questão do financiamento nós tínhamos uma defasagem de financiamento nesse sistema nesses serviços que vinha desde 2007 o financiamento foi definido em 2007 não foi revisto até então no ano de 2019 nós revisamos esse financiamento e aí a rede específica de propedeutica do câncer de mama e colo de útero teve um aporte de recurso estadual de 18 milhões é muito importante a gente falar dessa ordem de grandeza porque na hora que a gente olha para o teto federal ou seja o que o Ministério da Saúde aporta em Minas Gerais de recurso para investigação diagnóstica como mamografia é exatamente 18 milhões de reais ou seja o que nós colocamos em 27 serviços para garantir uma linha de cuidado é o que o Ministério aporta no Estado para poder garantir mamografia para o Estado inteiro então aí a gente consegue ver a grande fragilidade do financiamento o Ministério da Saúde ele financiava as mamografias por um modelo que chama FAEC o que é o FAEC? o prestador produz o Ministério paga então se o prestador produzir 10 o Ministério paga 10 se o prestador produzir mil o Ministério paga mil ou seja quanto mais ofertasse mais o Ministério pagaria e aí em 2018 ele mudou essa lógica de financiamento ele congelou o recurso de mamografia de todos os Estados de forma que a gente ficou só com o teto PPI tetumaki que são esses exatos 18 milhões que nós temos e aí nessa perspectiva é que a gente fez um estudo de como andava o trabalho das mamografias móveis para que a gente avaliasse o impacto assistencial desse serviço e o que nós observamos com todos os estudos eles demonstraram que nós tivemos uma substituição de assistência ao invés das mamografias móveis entrarem na rede de assistência ampliando o acesso de mamografia da população houve uma substituição os municípios que recebiam as mamografias móveis ao invés deles mandarem as mulheres para fazer os exames nos mamógrafos fixos e concentrar as mulheres que não tinham condições às vezes de se deslocar ou para concentrar esse número de procedimentos naquele momento da mamografia móvel mas ao longo do ano continuar ofertando as mamografias para as demais mulheres eles paralisavam a estratégia só no mamógrafo móvel e aí na verdade houve uma substituição de oferta de forma que a gente não ampliou o acesso e tivemos aí um impacto e um grande recurso sendo dispendido em um processo em que a mamografia ficava de seis a sete vezes mais cara do que o valor do SUS e aí foi nesse sentido apesar do do seu deputado ter dito sobre o estado de calamidade ele é real estamos mesmo precisando contingenciar recursos mas a redução das mamografias móveis ele não impactou no investimento da secretaria na rede de assistência a mastologia porque esse recurso ele foi direcionado para os centros estaduais de atenção especializada então o que a gente fez na verdade foi uma redistribuição do recurso para que a gente de fato conseguisse ao invés da gente substituir assistência a gente ampliar assistência para essas mulheres vou falar um pouquinho sobre as principais ações que a gente tem feito porque eu acho que do contexto da necessidade da importância os demais colegas aí conseguiram contemplar muito bem então eu não vou não vou ficar repetindo sobre a mesma pauta outra estratégia que a Secretaria de Estado tomou para poder fortalecer essa rede de oncologia foi a reprogramação de todo o recurso oncológico do teto do Estado de Minas Gerais essa é uma discussão muito sensível porque a gente envolve os prestadores obviamente o interesse dos prestadores claro na manutenção do seu próprio serviço mas a gente precisava garantir que esse recurso alocado especialmente na alta complexidade ele estivesse atrelado a uma linha de assistência na própria alta complexidade então para que a gente evitasse que os estabelecimentos ficassem ofertando procedimentos como por exemplo fomentar somente a quimioterapia para que a gente fomentasse também a cirurgia é claro a própria doutora Priscila falou sobre isso a dificuldade não sei se foi ela ou a doutora Ana Maria mas da dificuldade que a gente tem de de fato oferecer um procedimento que seja curativo em detrimento a um que seja paliativo mas de fato a gente sabe que existe uma condição disso coexistir dentro da assistência de alta complexidade e essa reprogramação de todo esse recurso atrelado a uma linha de cuidado na alta complexidade também teve esse intuito foi algo foi uma discussão complexa difícil um trabalho maravilhoso que a secretária fez justamente construindo a linha de cuidado de cada uma das linhas do câncer e aí obviamente uma das prioritárias era a linha do câncer de mama de forma que a gente percebeu sim impactos na melhora da linha de cuidado assistencial da população e aí algo que é importante a gente falar também que nós não tínhamos até 2018 eu não sei se foi o deputado Wilson que falou me perdi aqui em algumas falas mas fui registrando os pontos foi sobre a alta suspeição a secretaria de estado de saúde e estado de Minas Gerais não tinha um protocolo de alta suspeição e aí a gente estabeleceu em 2018 um protocolo de alta suspeição para que a gente pudesse apresentar os serviços quais eram as condições os sinais os sintomas que as mulheres caso as mulheres apresentassem é é é regra né é protocolo que o serviço o CACOM e o NACOM ele também tem a sua função diagnóstica ele não tem só a função de tratamento então a gente potencializou é com que a rede de atenção a atenção primária os serviços especializados tenham condições os próprios municípios tenham condições de estabelecer esse fluxo com os prestadores para que de fato os pacientes de alta suspeição também recebam o diagnóstico é claro que o que nós queremos não é que os pacientes cheguem para diagnóstico em alta suspeição o que desejamos é exatamente o que foi falado aqui que os pacientes sejam diagnósticas diagnosticadas precocemente para que a gente possa dentro das possibilidades oferecer a elas de fato o tratamento que seja de fato curativo e não paliativo então já falei um pouco mencionaram aí sobre a suspensão das carretas de mamografia o nosso intuito não era somente economizar queremos na verdade ampliar acesso e se precisar quando a gente estruturar toda essa rede se for necessário que essa estratégia retorne para que ao invés a gente substituir a assistência a gente amplia a assistência isso não está descogitado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde essa é sim uma possibilidade a doutora Ana Maria falou sobre a nossa capacidade dos mamógrafos móveis de fato temos um número desculpa mamógrafos fixos de fato temos um número de mamógrafos fixos suficientes para atender a toda a necessidade da população porém realmente eles não estão localizados estrategicamente nesse sentido a gente também reformulou fizemos um incentivo para os centros estaduais de atenção especializada porque nós temos muitos mamógrafos obsoletos na rede foi investido também 21 milhões de reais da Secretaria de Estado em serviços estaduais para que a gente tivesse a modernização dos equipamentos dos serviços aí eu não estou falando só do mamógrafo estou falando inclusive para a compra das agulhas as agulhas para biópsia são caríssimas os colegas que estão aí inclusive na prática sabem mais do que eu são agulhas caríssimas é um procedimento bem oneroso mas que a gente está fomentando por meio dessa estrutura de investimento os ultrassons também que fazem parte da etapa diagnóstica e a própria modernização dos mamógrafos que temos muitos que ainda eram analógicos e aí estamos modernizando para os digitais e aí trazendo para o ano de 2020 em 2019 nós tivemos uma cobertura de aproximadamente 32% da população de rastreamento a doutora Ana Maria falou muito bem a OMS estabelece que precisaríamos de 70% esse é o nosso desafio então temos uma equipe aqui específica que trabalha na linha da atenção especializada ambulatorial para poder discutir as políticas e como melhorar essas condições para o Estado já sabemos que no ano de 2020 o nosso índice vai ser pior justamente por causa da Covid não só por medo mas também por orientação seguimos inclusive a orientação do Inca que orientou que tivéssemos sim a suspensão de oferta de exames eletivos e nisso entrou também a mamografia a nota técnica que nós soltamos inclusive no período da Covid foi para que os exames de imagem eles fossem ofertados para fechamento diagnóstico daquelas que já estavam em investigação mas de fato as mamografias de rastreio elas foram suspensas mas agora no mês de outubro nós tivemos a implantação de um protocolo e de um projeto que chama Cuida de Minas aqui no Estado de Minas Gerais que é justamente um modelo que está inclusive publicado no site oficial da Secretaria que são todos os protocolos para garantia de um retorno de atendimento ambulatorial seguro com normas de biossegurança critérios de elegibilidade então quais são essas mulheres que terão prioridade em fazer esses exames cuidados também no transporte sanitário porque nós estamos falando de um serviço regionalizado nós não temos um mamógrafo em cada município então como que os veículos precisam ser dimensionados nos municípios para levar essa população de forma segura bom então o que eu acho que é mais importante em breve a gente vai ter a publicação de uma comissão isso já está acontecendo acho que foi até a doutora Priscila também que falou sobre a questão do outubro rosa mais dos outros meses cinza no ano passado quando a gente construiu a campanha do outubro rosa em Minas Gerais foi uma definição construída dentro dessa gestão que nós não íamos trabalhar com o cuidado e com o olhar para o câncer de mama de forma mais concentrada no mês de outubro nós teríamos isso como premissa durante todo o ano e que para isso acontecer isso não poderia ficar centralizado em uma pessoa ou em uma equipe e por esse motivo nós montamos uma comissão que vem trabalhando desde o ano passado ainda não foi instituída oficialmente mas será instituída oficialmente ainda esse ano que vem trabalhando todos esses dados e todas essas informações para que a gente consiga dentro dessas ações que nós vamos fazendo mensurando os resultados e aí cada vez fazendo uma proposição mais assertiva nesse bojo entra também a discussão da 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 lei 23449 que é a lei de investigação genética nós já tínhamos começado no início desse ano algumas discussões com alguns serviços que tem condições e que estão se colocando à disposição do poder público para poder trabalhar com essa investigação genética então essa comissão já está trabalhando nessa perspectiva tivemos mesmo que dar uma desacelerada por conta da covid mas isso vai ser retomado por essa comissão desejamos que ainda em 2020 voltemos a ter algumas reuniões para debater sobre a estruturação e para que a gente possa de fato regulamentar essa lei só para poder sinalizar essa é uma comissão interdisciplinar onde tem participação da assistência da vigilância epidemiológica vigilância sanitária regulação para que de fato a gente possa ter um olhar sistêmico sobre essa condição e dar a resposta da melhor forma possível que a população necessitar eu acho que eu fui anotando aqui umas quatro ou cinco folhas de coisas que a gente poderia conversar tem muitas coisas a mais que poderiam ser ditas mas eu acho que basicamente o principal recado que a gente tinha para trazer é esse mais uma vez agradecer mais uma vez parabenizar a essa comissão por essa reunião a gente fica muito feliz de poder vir aqui e debater assuntos que na nossa rotina nos angustiam e que nada melhor do que essas parcerias entre os diversos poderes entre os diversos agentes para que a gente consiga de fato chegar na população que é na verdade quem precisa dos resultados dos nossos trabalhos obrigada deputado Carlos Pimenta eu agradeço Karina a sua exposição eu acho que ela ela estava se fazendo necessária porque muitas dúvidas surgiram ao longo dos últimos tempos dos últimos meses principalmente com relação às mamografias eu entendo de que esse programa que o governo pretende lançar ou pretende implantar em Minas Gerais sobre o rastreamento das mamografias para as pacientes a busca ativa na verdade das pacientes é muito importante porque nós já estávamos aí acostumados a ver os bons resultados aí daquelas carretas que saiam daqui e eu para essas áreas vamos dizer assim esses vazios que estão que ainda acontecem em Minas Gerais e depois de um momento para outro elas não passaram a operar mais e você vem falar agora sobre esse novo programa que a gente quer conhecer e quer discutir então exatamente para poder atender essas áreas onde não existe mais um aparelho no serviço público e fica distante para as pessoas poder sair do seu local da sua cidade ir para um outro local é muito importante a questão das biópsias também é muito importante também porque não basta você fazer a suspeição do diagnóstico ou fazer o diagnóstico é importante confirmar o diagnóstico e essa confirmação muitas vezes ela é feita na quase sua totalidade através de um pequeno procedimento é uma biópsia sei que as agulhas são caras sei que aliás tratar do sistema de saúde tratar da saúde pública realmente é caro agora como disse a Laura é você associar a eficiência com baixo custo porque a coisa pior que existe no mundo é você ver o dinheiro público sendo jogado fora indo para o ralo sendo desperdiçado e quando a pessoa tem uma programação e a nossa secretaria tem o nosso governo tem essa programação tudo torna-se mais viável mais fácil das coisas acontecer então eu espero sinceramente de que a gente possa ter esse novo contato com vocês para a gente poder discutir tudo isso a questão dos mamógrafos a distribuição dos mamógrafos as biópsias os ultrassons que também são importantes para poder fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama principalmente nas mulheres mais jovens em que as mamas estão mais mais firmes e muitas vezes uma mamografia torna-se impossível e você tem que partir para uma ultrassonografia então agradeço muito mas muito mesmo a sua participação e pode ter certeza de que nós vamos procurá-la vamos procurar a secretaria certamente você irá participar para que a gente possa discutir mais a miúde essa questão aí do rastreamento muito bem eu nós vamos partir agora para o final eu eu passo a palavra aí para a deputada Laura que escutou pacientemente aí as as exposições adiantando que foi muito boa a reunião exposições claras exposições no linguajar mais fácil de ser entendido nós não estamos falando apenas para os deputados e isso aqui não é um diálogo não é muito muito próximo é um diálogo amplo porque muita gente está participando inclusive a informação da assessoria de que as participações são muitas houve até momentos de de indagação e até mesmo de reclamação sobre a qualidade do vídeo que estava chegando através do youtube não é isso e já tentamos resolver os problemas aliás a internet quando a gente fala que a internet é ruim eu pensei que era só em Montes Claros mas muitas vezes também aqui na capital a gente tem locais também que a internet é péssima e há muita coisa a ser aprender ainda muita coisa a ser conquistada principalmente nesse campo da internet então Laura você tem o tempo que for necessário para que você possa fazer suas considerações finais obrigada presidente deputado Carlos Pimenta primeiro acho que é importante destacar inclusive eu queria agradecer a participação das nossas convidadas da doutora Ana Maria da doutora Priscila da doutora Mariana e da superintendente de redes de atenção a Karina que trouxe também esclarecimentos tão importantes e relevantes sobre a atuação da secretaria de estado de saúde do governo de Minas em relação a prevenção e ao enfrentamento ao câncer de mama a necessidade desse diagnóstico precoce e tudo que vem sendo feito para viabilizar isso e eu queria agradecer a participação de todas principalmente pelo caráter propositivo eu vejo hoje que essa audiência ela trouxe muitas propostas muitas sugestões de solução eu acho que é assim que a gente caminha para uma política cada vez mais séria que é claro precisamos reconhecer os problemas mas precisamos propor soluções e ao ver diversas propostas serem encaminhadas inclusive já endereçadas pela secretaria de estado de saúde eu acho que a gente tem hoje nessa audiência aqui um trabalho muito produtivo que busca de fato resultados a conscientização que é extremamente importante informação e prevenção mas também resultados efetivos e aí em relação a isso eu queria destacar dois pontos importantes na apresentação da doutora Ana Maria a gente tem uma série de dados de números sobre o diagnóstico o tempo até o primeiro tratamento que foi inclusive um ponto que na minha fala eu destaquei de preocupação e a necessidade da gente ter um poder público eficiente um estado eficiente para a redução desse tempo entre a suspeita e o primeiro tratamento o primeiro diagnóstico efetivo e o que eu fico satisfeita de ver é que eu fiz algumas contas aqui com os dados que a gente tinha na tabela e se a gente for avaliar em 2019 nós tivemos 66% de intervalo entre o diagnóstico e o tempo até o primeiro tratamento 66% foram menos de 60 dias aqui em Minas Gerais então 2019 primeiro ano do governo Zema a gente tem eu fiquei estarecida com aquele intervalo aquele número de sete meses que realmente é muito grande e isso mostra que tem sido feito um esforço importante da nossa Secretaria do Estado de Saúde para atuar de forma cada vez mais eficiente mais celere o compromisso com a vida das pessoas com a sobrevida das mulheres que venham a ser diagnosticadas com câncer de mama e a gente então tem esse número 66% dos casos em Minas Gerais tiveram um intervalo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento de menos de 60 dias e se a gente for olhar para os anos anteriores esse número era bem menor 2016 2017 por exemplo a gente teve na casa dos 40% 42% em 2016 e 41% em 2017 com essa distância com esse intervalo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento com menos de 60 dias enfim a gente vê aí então que nós temos 66% dos casos recebendo esse primeiro tratamento depois de procurar o sistema de saúde com uma suspeita em menos de dois meses isso é um avanço importantíssimo ainda é um número que nos preocupa e que precisa ser trabalhado e que precisa ser melhorado e aí eu fico muito feliz de ver e de poder fazer parte também dessa mudança que a gente vê em termos de atuação na saúde uma atuação mais eficiente e responsável sempre pensando nas pessoas que coloca como projeto prioritário da Secretaria de Estado saúde em rede esse é um projeto estratégico importantíssimo e fundamental e é um projeto estratégico saúde em rede porque ele linka atenção primária e atenção especializada busca fazer com que esses processos e aí quando a gente fala em processos na gestão são as etapas de atendimento com que isso seja cada vez mais eficiente tirando gargalos reduzindo gaps permitindo que a gente tenha não só uma utilização mais eficiente do recurso que é importante mas principalmente uma maior celeridade no atendimento o que garante mais bem-estar para as pessoas o que salva vidas o saúde em rede é um projeto estratégico é uma mudança estrutural em termos de sistema de saúde do Estado e é o que eu quis trazer aqui para as nossas considerações finais ao ouvir a nossa superintendente a Karina que é superintendente de redes de atenção falando sobre o projeto saúde em rede linkar justamente com essa questão de como que a eficiência traz resultado para as pessoas quando a gente fala de números é porque a gente se baseia em evidências para tomar decisão a deputada Celise muito bem disse que isso enriquece o debate porque tomar decisão com base em evidências gera resultado e o que a gente busca é resultado para as pessoas em termos de uma saúde com mais qualidade e os serviços essenciais aí que são tão importantes então para finalizar lembrando que o saúde em rede foi implementado por esse governo aplicado inicialmente no Vale do Jequitinhonha mas que a partir do ano que vem vai ampliar para todo o estado e eu tenho muita confiança de que esses números que hoje a gente tem aqui 66% desse intervalo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento ser de menos de 60 dias em Minas em 2019 eu espero que com a ampliação do saúde em rede com os novos projetos que estão sendo implementados que a gente consiga uma redução muito maior desse tempo de atendimento e que é isso que gera resultado real para as pessoas é de fato um serviço essencial prestado com a qualidade e com a celeridade que a nossa população merece então mais uma vez muito obrigada seu presidente pela iniciativa obrigada também a deputada Celise que está nos acompanhando aqui também até o final e a todas as nossas convidadas é um prazer poder participar de audiências públicas tão propositivas e tão importantes muito obrigada muito obrigada deputada Laura mais uma vez agradecendo sensibilizado mesmo a sua participação a sua boa vontade a eficiência do seu gabinete e aproveitando eu quero também meu nome no seu nome da Celise agradecer as mais de 180 pessoas que doaram os lenços elas serão distribuídas como você disse as quatro entidades para que as mulheres possam ter acesso a esse lenço são lenços bonitos lenços modernos de um bom material então acredito que quem usar vai usar um material de qualidade e que foi melhor do que a qualidade é o carinho é o amor que existe em cada lenço desse para que as pessoas possam usar e terminar o tratamento de radioterapia e quimioterapia com a palavra a deputada Celise é isso mesmo é a vontade de servir vou aproveitar para dizer que hoje é o nosso dia dia do servidor público cumprimentar todos os colegas Laura também é servidora pública viu presidente então cumprimentar aqui em nome dos colegas que estão aqui da assembleia dizer que a importância do servir e a diferença o deputado presidente Carlos Pimenta vai entender exatamente o que eu estou falando a diferença no tratamento que temos agora com relação a temas tão importantes nós estávamos juntos aqui na outra legislação então acho que a gente sabe quando se fala de eficiência a resposta que isso tem a diferença que isso tem e que a gente precisa reconhecer esse trabalho que está sendo feito e é com toda a liberdade com todo o reconhecimento que eu tenho pelo trabalho diferenciado que nós estamos tendo agora com essa secretaria de estado de saúde que eu quero deixar uma sugestão né nós temos os ônibus de atendimento com o exame de mamografia o estado tem quem sabe a gente conseguiria ou até incluir nos programas das das emendas e nos programas do estado a gente ampliar quem sabe se cada regional tivesse um ônibus desse a gente teria uma forma mais efetiva da realização desses exames como prevenção considerando a distância às vezes que os municípios na hora pequenininhos nós lá no interior na minha região leste na região norte deputado em todas as regiões do estado a distância que eles estão do serviço de qualidade especializado né que estão geralmente na cidade de polo na regional então isso talvez pudesse ser uma forma da gente viabilizar o maior número de exames eu quero deixar como sugestão e claro né me colocar à disposição pra gente discutir o assunto e viabilizar formas da gente destinar emendas pra que isso possa se viabilizar porque a gente tem conhecimento da dificuldade financeira em que o estado ficou né então eu acho que se a gente unir forças aí e através dessa própria comissão de saúde quem sabe a gente possa conseguir realizar esse feito e aí então nós termos resultados mais positivos né mostrando exatamente a eficiência que esse estado veio esse governo novo veio pra mostrar com relação aos trabalhos de necessidade como saúde educação segurança no nosso estado né parabenizar mais uma vez Laura pelo trabalho te agradecer por dar sequência a esse trabalho parabenizar o presidente da comissão em nome dele todos os membros dessa comissão por realizar essa audiência por trazer esse tema tão importante e como o próprio presidente disse de uma forma tão clara pra que todas as mulheres que estão nos ouvindo estão participando possam entender a importância e passarem a se preocupar se cuidar né eu acho que quando a gente faz uma reunião tão propositiva presidente a gente fica com a sensação de dever cumprido parabéns pelo trabalho muito obrigado obrigado a todos que estão nos acompanhando muito obrigado deputada Celise pode ter certeza de que no desenrolar dessa audiência isso vai ser desmembrado obviamente no encontro lá na secretaria eu prefiro esses encontros assim mais personalizados com a presença do secretário com a presença da superintendente e nós vamos procurar discutir realmente esse tema de uma maneira mais prática mais objetiva hoje nós damos o start para que tudo isso possa acontecer e no momento que isso acontecer eu não terei dúvida em convidá-la a você a Laura para que a gente possa discutir isso com com o secretário Carlos Carlos Eduardo com a Karina novamente e tentar encontrar contribuir opinar para que a gente possa encontrar um modelo que venha substituir o programa que existia nesse processo de rastreamento nós vamos convidá-la sim e isso vai acontecer o mais urgente possível eu perguntaria ao doutor Paulo que está aí também participou inteiramente o tempo todo da nossa audiência doutor Paulo se o senhor quer usar a palavra o senhor fica à vontade para as suas considerações finais muito agradecido doutor Carlos por poder participar umas palestras claras contundentes do que precisamos mesmo nós sabemos que nós deputados somos um grão de areia no universo da nossa saúde mas além dos projetos de leis que vem em encontro com a saúde da mulher podemos também como bem lembrou a deputada Celise quem sabe ano que vem trabalhar parte das nossas emendas para que a gente possa fazer chegar os exames nos municípios mais longínquos as regiões do sudeste são melhores contempladas mas ainda temos muitos municípios com grande dificuldade de exames então eu agradeço ao senhor presidente ao nosso presidente Agostinho a todas as deputadas mulheres aqui e aos nossos convidados tenho certeza que essa audiência será o início de um grande projeto que vamos desenvolver ao longo da nossa estadia aí na Assembleia de Minas muito obrigado presidente obrigado doutor Paulo bom trabalho no sul de Minas muito obrigado querida cidade Pouso Alegre sei que o senhor está percorrendo essa comissão Laura e Celise ela tem um detalhe diferente todos nós que participamos da comissão de saúde nós estamos representando uma região eu estou lá no norte de Minas doutor Jean lá no Vale do Jequitinhonha Vale do Mucuri doutor Paulo no sul de Minas o deputado doutor Wilson ali naquela região dele ligado aí a Muriaé é toda uma grande região e doutor Elita Arquino lá no no noroeste né na querida Patos de Minas então e nessa pandemia nenhum de nós ficamos presos dentro de casa então todos nós saímos eu toda hora recebo uma demanda do deputado doutor Paulo deputado Elita Arquino mesmo dia mesmo nós tivemos que dar uma escorada no presidente da FEMIG aí para a instalação do tomógrafo em Patos de Minas até mesmo para poder ajudar aí no diagnóstico aí da das pneumonia por covid então o doutor Jean que se contaminou gravemente teve que vir para Belo Horizonte ele, a esposa, a filha ficaram internados e ele não parou ele estava no serviço entubando as pessoas trabalhando lá na linha de frente lá no CTI né e doutor Wilson também lá em Muriaé um trabalho fenomenal lá em Muriaé então essa comissão é a mesma dificuldade até mesmo na pandemia porque ninguém daqui de Belo Horizonte estavam todos aí espalhados aí pelas regiões mais longínquas obrigado doutor Paulo bom então nessa fase final agora e terminando eu quero agradecer a doutora Priscila primeiro a primeira palestrante em nome dela eu tive a ousadia de convidar a Laura e a deputada Laura e a deputada Celise para visitar o projeto da associação presente de Montes Claros vocês testemunharão algo inimaginável e inacreditável que aconteceu imagina começou do zero era um padre o padre Tionzinho um santo padre e ele idealizou isso e a Priscila topou de imediato aí fazer esse trabalho lá vocês vão conhecer algo se existe na terra um local abençoado um pedacinho do céu eu sei que existem muitos um deles é lá na associação presente de Montes Claros que vocês vão conhecer muito obrigado aí a doutora Priscila pelo trabalho fantástico uma das médicas mais competentes que eu conheço na área de oncologia tem um serviço próprio dela enorme e mesmo assim eu não sei como aquela mulher consegue arranjar tanto espaço tanto tempo e quando se trata de serviços dessa natureza sociais para as pessoas mais pobres mais carentes aí é que ela realmente mostra o caráter dela a fibra dela foi muito importante a doutora Priscila agradecer a Ana Maria que é a nossa presidência da Associação Brasileira de Mastologia com a contribuição dela as propostas que ela nos fez nós vamos levá-las muito a sério para que a gente possa aí transformar isso aí em reivindicações a Mariana fiquei muito impressionado com a Mariana a juventude numa médica que trabalha na ponta do serviço na área de atendimento primário e a a Karina que de uma maneira muito eficiente mostrou que a Secretaria de Estado hoje de Minas Gerais ela não é nem de longe aquela Secretaria que durante quatro anos acabou com o serviço público do nosso Estado da saúde pública devendo bilhões aos municípios e essa Secretaria com a equipe altamente competente técnica tiveram essa sabe grandiosidade de poder propor e mostrar bons resultados em pouco em menos de dois anos em menos de dois anos isso aí é fantástico e o desempenho da Secretaria de Saúde também com relação a Covid foi formidável eu falei com o secretário Carlos Eduardo que eu cheguei no princípio eu não acreditei muito não ele vem da iniciativa privada aquele mineirinho calmo tranquilo fala pouco escuta muito mas ele mostrou que realmente quando se quer fazer você faz e quando você tem a determinação de fazer você faz bem feito isso é que é muito importante para nós agradecer a nossa assessoria aqui da Comissão de Saúde presente e em todas as reuniões são assessores altamente competentes isso para nós é uma tranquilidade quando a gente vai fazer uma audiência pública é só ligar para a assessoria eles promovem tudo tratam de tudo fazem os convites organizam e faz uma e nos dá hoje uma uma audiência dessa nos permite hoje ter uma audiência dessa desse nível muito obrigado a cada um de vocês que estão aí presente no mais eu quero terminar só ressaltando a importância do sistema único de saúde para o povo brasileiro eu já defendi isso aí de unhas e dentes e hoje mais do que nunca é uma preciosidade que nós temos é o único país do mundo que tem um programa que atende duzentas e tantas milhões de pessoas você vê aí nos Estados Unidos agora no debate aí entre os dois candidatos a presidência da República dos Estados Unidos eles falando sobre o Obama o Obama quer né é que é um plano que para eles é é é algo bacana e e falam com todo entusiasmo mas que atende apenas 20 milhões de norte-americanos então nós com muito menos recursos um décimo dos recursos que eles atendem 20 milhões de habitantes nós atendemos 220 milhões de habitantes aqui no Brasil então é é algo que a gente tem a obrigação de defender mesmo claro que existem problemas esse tempo aí de 60 dias vão tentar chegar a no máximo 30 dias se a gente conseguir fazer isso em Minas Gerais e eu acho que é possível fazer nós vamos dar aí uma lição ao Brasil todo nós vamos mostrar que Minas está fazendo o seu dever de casa o seu trabalho muito bem feito isso é muito importante e essa questão também da do território os vazios territoriais das mamografias é algo que a gente vai sair daqui hoje preocupado mas vamos procurar discutir ao máximo e tentar mostrar ao governo do estado que é possível que a gente vai apoiar essa iniciativa do governo esperar que esse programa venha em substituição as famosas carretas de mamografias que não pertenciam ao estado elas não estão elas eram terceirizadas é um grupo é um grupo particular que montou essas carretas né e elas não eram do estado o estado pagava por elas e pagava caro por elas claro que elas prestaram um grande trabalho prestaram sim mas é o que a Karina falou chegavam numa cidade ah não chegou a carreta quantas vezes eu fui acionado e você foi era pra ficar cinco dias lá fazendo duzentas mamografias por dia mil mamografias numa semana depois ligavam não olha deputado vê lá se consegue prorrogar mais uma semana porque todo mundo ia querer fazer naquele local por comodidade e tirava dos municípios a oportunidade de fazer um programa de atender efetivamente quem precisava ser atendido ah não tem uma carreta lá pessoas que precisavam que já tinham feito mamografia com pouco mais de três meses seis meses porque era de graça e lá fazia então prestou um grande prestaram um grande serviço prestaram mas faltou exatamente isso é você otimizar esse trabalho com essas carretas e o governo pode fazer isso que não seja as carretas mas que seja a distribuição a presença de um mamógrafo mamófos de qualidade mamófos esses mamófos da década passada analógicos eles hoje estão totalmente substituídos pelos mamógrafos digitais então o governo está fazendo isso e eu tenho certeza eu tenho confiança de que nós teremos em breve um belo de um programa para atender as mulheres que precisam da mamografia no mais agradecendo a presença das ilustres deputadas das que participaram doutor Paulo doutor Wilson são os companheiros da comissão de saúde a presidência agradece a presença de todos convida dos convidados do público que participou inclusive eu tenho aqui duas participações interessantes uma de Belo Horizonte na pessoa da Letícia Simões Ribeiro ela fala que eu acho que o protocolo deve ser modificado para que a mulher possa ir ao mastologista a partir dos 30 anos e não os 40 então isso é muito importante e veja que o povo está ligado e do Felipe o Matheus Felipe lá de Montes Claros cumprimentando a comissão de saúde e os membros que participaram dessa audiência pela belíssima peça hoje que levou a todo o povo de Minas Gerais então nós agradecemos ao público determinamos a lavratura da ata e encerramos os nossos trabalhos você